Boa noite a todas e a todos. Eu sou a Dilson, a Dilson Pereira dos Santos, fui convidado para coordenar essa mesa, eu faço parte da Associação de Pesquisadores Negros, vice-coordenador do consórcio de NEABs, e sou coordenador do NEAB da Universidade Federal de Ouro Preto. Presente aqui, vou ficar presente. Nós temos hoje essa mesa que nós vamos discutir ações afirmativas e a questão das autodeclarações. E para essa mesa nós temos três convidados que aqui já estão conosco. A professora Leonor, que vem da Universidade Federal do Espírito Santo. Leonor tem graduação e licenciatura em História pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialização em História das Sociedades Agrárias, também curso realizado na Universidade Federal de Goiás, é mestra em História Social e Relações Políticas pela UFES, atualmente é professora assistente da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela atua principalmente nos seguintes temas, Espírito Santo, comunidades negras e quilombolas, escravidão, racismo, educação das relações étnico-raciais e currículo. Ela foi coordenadora-geral da Educação para a Diversidade da CKD do Ministério da Educação entre 2007 e 2010, coordenadora-geral do programa Conexões dos Saberes da Universidade Federal do Espírito Santo. Entre 2011 e 2012, foi gerente de projetos e coordenadora do programa Brasil Quilombola da CEPI, vinculada à Presidência da República, e diretora do Museu Solar Monjardim na UFES IFAM, no período de 1990 a 1993. Atuou como coordenadora do NEAB, também, da Universidade Federal do Espírito Santo, vice-coordenadora também nesse mesmo NEAB, recentemente, entre 2016 e 2018, participa da comissão Procotas da Universidade Federal do Espírito Santo, e também faz parte do Observatório das Políticas de Ações Afirmativas, o OPAS, da região sudeste, e coordena o projeto OPAS na Universidade Federal do Espírito Santo. Além disso, é membro da... Ih, o computador dela pifou. Mas vai solucionar rapidinho, antes de eu acabar de apresentar o povo aqui. é pesquisadora do grupo de pesquisa educação para as relações étnico-raciais, territorialidades e inclusão, também na Universidade Federal do Espírito Santo, e é consultora especializada em educação ambiental, crítica e políticas públicas para as comunidades quilombolas, e também membro da Comissão da Verdade, da Escravidão, sessão OAB do Espírito Santo. O outro convidado nosso, aqui à minha direita, é o professor Rodrigo Ednilson, já de muitos conhecido. Rodrigo Ednilson é graduado em Ciências Sociais e mestre em Sociologia e doutor em Educação aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais. é professor adjunto do Departamento de Administração Escolar, nosso conhecido Departamento DAE aqui da Faculdade de Educação, foi coordenador do Eixo Escola e seus sujeitos no curso de formação intercultural de educadores indígenas da UFMG, e coordenador geral de Educação para as Relações Étnico-Raciais da CKD, vinculado ao Ministério da Educação. Atualmente, compõe a coordenação do Programa de Ações Afirmativas, da UFOP, e é proreitor adjunto de Assuntos Estudantis aqui da UFMG. Lá é bom, hein? Ah, eu falei UFOP? Mas tem vaga, não tem? Eu levo, eu levo agora. Talvez é para o meu lugar, né? Eu sou proreitor adjunto de graduação lá, para a minha vaga. Então, eu só não posso colocá-lo na praça, na praia de lá, que é a praça. Mas na Prograde eu troco com ele. É onde eu estou. A nossa convidada, a nossa terceira convidada da mesa, é a querida Celinha Célia Chacriabá, que é assim conhecida, que possui graduação em formação intercultural para educadores indígenas, aqui pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde se graduou no ano de 2013. Atualmente é coordenadora da educação escolar indígena na secretaria, atualmente não. Me diz que não é mais atual. Está afastada. De educação escolar indígena da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. Tem experiência na área de educação indígena, com ênfase na educação, nas políticas públicas que versam sobre a educação diferenciada. E é mestranda do programa de mestrado em profissional em desenvolvimento sustentável, área de concentração e sustentabilidade junto aos povos e terras tradicionais da Universidade de Brasília. O Leonor conseguiu chegar a uma equação? O computador está aceso. Nós havíamos combinado que a Leonor seria a primeira a falar, por isso que nós vamos aguardar que o computador dela funcione. Oi? Chamar as universidades aqui para ele. Como é que é? Não entendi. Achamos as universitárias. Já está. Ela fala, ela fala assim. Então, vou passar a palavra diretamente para a Leonor. Bem, boa noite a todos e todas. Ele não falou o mais importante do meu currículo. Na verdade, hoje eu sou doutoranda da UFBA, e estudo num doutorado multi-institucional e multi-referencial de análise cognitiva e difusão do conhecimento. E estou trabalhando com o IFAR. E, mais importante ainda, sou iniciada no Candomblé, sou a Ekedi de Oxalá, filha de Xangô, com Iassan. E hoje é o dia do meu pai. E eu peço a bênção para começar a falar. E aí o que eu sou o dia do meu pai. E aí o que eu sou? 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 Bem, como boa historiadora que sou, eu queria começar dizendo que essa questão do pensamento racial brasileiro, principalmente esse conceito de raça, ele toma forma, consistência acadêmica, a partir de Vomartius, quando ele escreve como se deve escrever a história do Brasil. Isso é 1843. Então, nós estamos, nesse momento, no auge do império e trabalhando essa construção do que é a nação brasileira. O século XIX é um século de construção, de pensar o que é a nação brasileira. E aí nós devemos pensar que Vomartius, assim também como o Van Yarg, depois de diversos historiadores, vão trabalhar, nós vamos ter um tripé trabalhando essa noção de raça, que é o tripé do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, então está dentro das nossas áreas, das ciências humanas. Nós vamos ter as faculdades de direito, que também são os locos de pensar juridicamente o Brasil, porque o Brasil nasce república. Numa constituição juridicional, isso quer dizer o quê? Que nós somos regidos por leis, o Estado é um Estado jurídico, e é por isso que hoje nós temos tanto problema com o judiciário. E um outro aspecto, que são as escolas de medicina do Brasil. É esse tripé, dentro do século XIX, na formação e na discussão, e do próprio início do século XX, que aí nós já pegamos Arthur Ramos, Nina Rodrigues, etc., que pensa esta noção de raça. Esse conceito de raça. E vem construindo todo um pensamento brasileiro com relação a isso. Van Yarg, lá em 1843, ele já dizia que aí ele está muito ligado a uma ideia de Gobineau, de um filósofo francês que também falou sobre a questão racial e nunca botou o pé dele na África, e que falava da degeneração dos brancos a partir da miscigenação. Então, Gobineau é um dos teóricos que defendia o apartheid, que não houvesse mistura, que não houvesse miscigenação. E, no Brasil, nós vamos trabalhar com essa ideia, que é uma ideia que não tinha mais como retornar, apesar da política de embranquecimento durante o século XIX, promovida pelo governo imperial, trazendo imigrantes alemães, italianos, europeus, de uma maneira geral, para criar essa política do embranquecimento. Mas a miscigenação é um fato, e ela passa também a dominar e a falar sobre essas questões raciais no Brasil. Antes mesmo de Casa Grande e Senzala, por exemplo, nós tivemos toda uma elaboração de Francisco Adolfo de Vanhargen falando sobre essa questão da cordialidade das relações raciais no Brasil. Então, nós vemos já desde o início do século XIX fazendo essa montagem e pensando essa questão racial. Por que eu estou falando sobre isso? Para nós entendermos que o conceito de raça, ele é basilar na construção da República Brasileira. Nós temos uma república que nasce em 1889, dentro de um panorama, com uma legislação muito avançada, a nossa primeira Constituição de 1892, é uma Constituição muito avançada para as relações que continuavam estabelecidas no Brasil, porque não quer dizer que a abolição em 1888 tenha modificado da noite para o dia as relações, serviço, submissão, de exploração, que permearam durante muitos anos, e praticamente até hoje nós temos relações de trabalho escravo no Brasil, e elas, então, constituem a República Brasileira. Se nós pensarmos, por exemplo, nas políticas do século XIX, principalmente se nós pensarmos nos projetos políticos que transitavam dentro das Assembleias Legislativas Provenciais, no século XIX, até praticamente 1845, 1850, que aí já vem a lei de proibição do tráfico, que vem a lei de terras, havia uma incipiente discussão, mas havia, sobre como o Brasil ia tratar os escravizados, os africanos escravizados. A partir de 1850, principalmente a partir de 1860, há um novo discurso e há um novo diálogo dentro das Assembleias Legislativas Provenciais Brasileiras. E aí o projeto é como trazer o maior número de imigrantes e como traçar políticas que façam que este país, que esta futura nação, tenha um lugar no mercado internacional, tenha um lugar junto às outras nações, e que esta miscigenação, essa presença do povo preto no país, não atrapalhasse o reconhecimento do Brasil enquanto nação. Então, nós nascemos, enquanto nação brasileira, com uma base fundamentalista dentro desta questão racial. O Brasil nasce uma república racista. Isso é determinante em todas as nossas políticas e, principalmente, é determinante naquilo que acontece com os negros e negras a partir da abolição, onde a eles não cabe nenhum tipo de acesso às políticas públicas de Estado. A Lei de Terras de 1850 é uma lei de terras muito importante, a gente fala muito pouco sobre ela, mas a Lei de Terras de 1850 faz uma transformação básica na propriedade de terra do Brasil. A terra deixa de ser uma terra de trabalho e passa a ser uma terra de negócio. O que quer dizer isso? Quer dizer que, a partir de 1850, terra no Brasil só podia ser adquirida por dinheiro. É quando começam a surgir os cartórios de terra. Não bastava você comprar terra, você tinha que registrar a terra em cartório. Isso determina também a estrutura agrária brasileira e diz o seguinte, mesmo os brancos novos que estão chegando, que são os imigrantes, também não vão ter direito à propriedade da terra. A não ser, lógico, que alguns tiveram essa oportunidade, sim, porque é completamente diferente o que se traça entre os africanos escravizados e os brancos imigrantes, mas há toda uma legislação sendo montada no século XIX para que esta população, que mais cedo ou mais tarde, iria estar liberta, efetivamente, não fizesse parte do Estado brasileiro. Essa é a determinação que nós temos desde quando se pensa a nação brasileira, e se pensa dessa maneira. Eu sou do movimento negro há muitos anos, faço parte do movimento há muitos anos, já estou há quase 30 anos na militância no movimento negro, faço parte de uma entidade que tem sede na Bahia, mas é uma entidade nacional, que é o Coletivo de Entidades Negras, o SEM. E o movimento negro no Brasil, ele vem discutindo essas questões desde o início do século XIX, desde o Teatro Experimental do Negro, passando por Abdias, tem uma militância muito presente, muito forte, que entende o Brasil de uma maneira muito, muito, muito inteligente e especial. E, na verdade, nós abrimos caminho para muitas políticas públicas, de ações afirmativas, que às vezes chegaram em alguns e não chegaram na gente. Então, o caso de cotas é um caso especial sobre isso, que nós abrimos esta perspectiva dentro da política pública brasileira, mas as cotas sociais chegaram antes das cotas raciais na maior parte das nossas instituições. E aí, o que é pensar política de ação afirmativa e pensar autodeclaração? Na década de 1980, quando nós entramos no processo das diretas jazes, no processo de redemocratização nesse país, o movimento negro, de uma maneira geral, pensava em como é que nós poderíamos impactar o Estado de maneira a que a população negra no país pudesse estar cidadã de fato. já era de direito, mas de fato, e de direito não se colocava. E o que nós pensávamos? Nós trabalhávamos com a perspectiva de que nós éramos a maior parte da população brasileira. Isso significa duas categorias do IBGE, que são pretos e pardos, reunidos sobre o mesmo conceito, que é o conceito de negros. O conceito de negros é um conceito montado, formado pela academia, onde nós juntamos essas duas categorias do IBGE, pretos e pardos, para que nós entendamos que essa população é uma população que tem as mesmas dificuldades em lidar com o Estado brasileiro e tem acesso à política pública e todas essas coisas. Por isso, a política é PPI, pretos, pardos e indígenas. E o que nós entendemos? Essas políticas de ação afirmativa, elas são políticas de inclusão. E aí eu falo com muita tranquilidade que nós, enquanto negros e negras, nunca pleiteamos, pelo menos o movimento negro nunca fez esse pleito, de que nós tivéssemos escolas diferenciadas, universidades diferenciadas. Nós sempre trabalhamos na perspectiva de que nós tínhamos que ser incluídos no Estado, porque nós somos a maior parte desta população. Então, não caberia nós termos políticas específicas para o povo negro no Brasil, porque o povo negro no Brasil é a maior parte desta população. E nós trabalhamos durante muito tempo, eu lembro disso, no censo de 1990. Nós fizemos uma campanha pelo Brasil todo, e foi a Bahia que começou com essa campanha, onde nós falávamos reconheça a sua cor, diga que você é preto. Nós fizemos toda uma campanha para que as pessoas pudessem se reconhecer enquanto pretas. na nossa fala, o conceito de pardo nunca existiu. Por quê? Porque nós entendíamos que nós tínhamos duas categorias principais neste país, que eram os brancos e os não-brancos. Dentro desses não-brancos, nós temos pretos, nós temos pardos, nós temos indígenas, temos diversas outras etnias que estão aí colocadas e que tinham problemas de acesso às políticas públicas da mesma maneira. E, para nós, na nossa experiência, era o seguinte, fora do Brasil, ninguém ia dizer que você era pardo, você é reconhecido como latino, você é reconhecido como black, tem todas essas questões. E aí nós trabalhamos nessa perspectiva todo o tempo. Por isso que, quando nós chegamos no censo de 2010 e que nós falamos que os negros eram a maior parte da população brasileira, nós estamos falando de pretos e pardos. Por que eu estou falando isso, gente? Porque nós sempre trabalhamos pela autodeclaração. Foi nossa base, como democratas que somos, dentro do movimento negro, de que a autodeclaração é que estaria na nossa vida, independente da matiz de cor que teríamos. O que isso significa? Um Estado democrático de direito, seja ele em qualquer parte do globo, quando ele é um verdadeiro Estado democrático de direito, ele permite aos seus cidadãos dizerem o que são. Por isso, no nosso censo, nós acabamos com aquela história do entrevistador chegar lá e ele dizer o que você é. Hoje, não. Hoje ele chega e ele tem que te perguntar o que você é para que você responda. E aí vou contar uma história que aconteceu comigo. O entrevistador chega na minha casa e, em 2010, eu estava em Brasília, eu estava trabalhando em Brasília, no MEC, na SECAD, e, por diversas vezes, o porteiro do meu prédio virou para mim e falou assim, professora, tem um rapaz do IBGE chegando aí, a sua casa foi coisa para poder responder o censo. E, um dia, eu consegui encontrar com ele. Consegui encontrar com ele e ele entra na minha casa para começar a entrevista do censo de 2010. E nós estávamos em toda uma discussão da região com o Brasil, América Latina, Caribe, porque, em 2010, nós tivemos censos em 12 países da região e nós estávamos em uma discussão bacana com os países. Fomos para a Colômbia, fomos para o Panamá, porque nós queríamos que nós tivéssemos alguns conceitos comuns para trabalhar todos os censos na região, para que nós pudéssemos ter um avanço nas nossas pesquisas e poder trabalhar com esses conceitos. Mas era muito engraçado, que, enquanto nós aqui estávamos combatendo os morenos, os colombianos queriam ser chamados de morenos, porque eles achavam que ser chamado de preto era estar obedecendo à colonização. Então, é uma conversa sempre muito engraçada. Mas esse entrevistador chega na minha casa e aí ele fala que ele queria falar com o responsável da família, lógico, eu me apresento, digo a ele que eu sou responsável da família, ele pergunta meu nome, aquelas perguntas de praxe, e aí ele vira para mim e fala assim, qual a sua cor? Aí eu respondo para ele, preta. E aí ele olhou para mim. Foi o primeiro olhar de estranhamento. E aí depois eu fui falando para ele o quanto que eu ganhava, ele falou, qual a profissão da senhora? Eu falei, professora. Aí ele fala para mim, professora primária? Eu falei assim, não, sou professora universitária, trabalho no ministério e tal. E aí foi só os olhares de estranhamento, os olhares de estranhamento, os olhares de estranhamento, e aí ele pergunta quanto eu ganho, eu digo, e ele me responde sem nenhuma sombra de dúvida, a senhora não é preta, a senhora é branca. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu poderia perguntar para vocês o seguinte, eu tenho direito à política de ação afirmativa? Eu tenho direito a cotas raciais? Pois é, essa é a provocação. Essa é a provocação porque é uma questão que a gente tem que pensar muito seriamente nos tempos em que vivemos, que são tempos muito perigosos. Eu vou continuar dizendo para vocês que eu sou preta. Não abro mão disso. Vou continuar falando isso na minha vida, porque é assim que eu construí minha identidade, é assim que eu me vejo, mas provavelmente grande parte da sociedade brasileira não me vê. E a autodeclaração está ligada a isso, a como você se vê, a como o outro te vê e como a sociedade te considera. E o que eu digo atualmente é que as políticas de ação afirmativa elas são políticas que devem ser executadas no seu tempo e nas suas circunstâncias. O que eu quero dizer com isso? Com certeza, absoluta, eu não sofri o racismo que Rodrigo sofreu. Com certeza. Mesmo que eu tenha vindo da periferia, mesmo que eu tenha tido vulnerabilidades familiares, etc., etc., eu não sofri o mesmo processo de exclusão racial que as pessoas com mais melanina na pele do que eu sofreram. Isso quer dizer o quê? Que apesar das políticas de ação afirmativa serem políticas de inclusão, nem todos têm direito a ela. mesmo aqueles que se autodeclaram pretos e partos. E essa é uma constatação que demanda uma profunda reflexão. Uma profunda reflexão. Por quê? Porque tem direito a política de ação afirmativa àqueles que efetivamente sofrem racismo na sociedade brasileira. E o nosso racismo não é de origem. Ninguém para um preto na rua para perguntar a ele se a mãe dele era preta, se a avó dele era preta, ou se a tataravó dele era preta, para discriminar. Então, o que acontece efetivamente é que nós temos que saber e temos que falar isso com muita clareza, mas com muita base de sustentação acadêmica, que as ações afirmativas são para aqueles que neste tempo, que neste momento, são discriminados racialmente. são aqueles que não puderam estar na escola no tempo certo, porque não conseguiram, não aguentaram a pressão do espaço escolar, que é um espaço extremamente racista. São aqueles que tiveram que tomar conta dos seus irmãos mais novos e não puderam acessar a escola porque pai e mãe não estavam em casa para fazer isso. São aqueles que não tiveram acesso à saúde e que efetivamente não tiveram nenhum tipo de oportunidade de estar nos espaços que as cotas raciais hoje proporcionam. Então, eu não sou essa pessoa. Eu não sou. Eu não sofri racismo na minha vida. Eu sofro racismo hoje, eu sofro racismo religioso, porque eu me coloco enquanto uma religiosa do candomblé, porque eu uso minhas contas, porque eu não me furto disso, eu não me furto de falar disso. Então, se eu posso sofrer algum racismo hoje, eu sofro de racismo religioso. Mas eu não tive esta experiência. E aí, o que acontece? Nós temos a Lei de Cotas, de 2012, que é uma lei que vem implementando cotas dentro das nossas universidades, dentro das instituições de ensino superior, mas que não demandaram grandes reflexões. Em alguns lugares tinham banca, em outros lugares não tinham. A autodeclaração funcionava como um único documento que dizia que a pessoa poderia ter o acesso. Nós não discutíamos muito essa questão de fraude, mas, em 2014, nós temos um novo evento, que é uma nova lei que fala de cotas, de 20% de cotas no serviço público. É aí que o bicho começou a pegar. Por quê? Porque aí é um outro espaço de poder que está dado. Gente, não se iludam. Ninguém estava muito preocupado com cotas raciais, não, apesar de todo o burburinho. Por quê? Porque a educação básica já faz o funil. Quem consegue sair do ensino fundamental e médio já é o milagre. Já é o milagre. Então, nós sabemos como é que é isso. E aí nós temos uma outra coisa. O cara conseguia entrar por cota raciais, mas ele não conseguia ficar na universidade. Porque a política de cota não é política de você manter o aluno dentro da universidade. Não existe isso. Então, muitas vezes, os nossos também não ficam nas universidades porque não aguentam. Porque essa universidade, essa história de universidade pública gratuita, é balela. Gratuita, pena nenhuma. Nós sabemos muito bem o que é o gasto dos nossos cursos. Como é que isso funciona. Mas, em 2014, nós temos essa questão dos concursos públicos, dos 20%. E aí nós começamos a ter uma grande demanda de processos, de candidatos, denunciando que haviam fraudes nas cotas, nos concursos públicos, que davam acesso ao funcionalismo público federal. E aí nós já tínhamos todo um processo. E começam a aparecer as fraudes nas nossas universidades. E aí, com denúncias cada vez mais consistentes. E nós começamos a pensar, isso já era uma conversa que estava sendo estabelecida, inclusive pela BPN, Paulino Cardoso participou dessa conversa, o Ivair, que está aí também com a gente, participou dessa conversa, Frei Davi. Nós tínhamos um grupo de pessoas em Brasília discutindo com o MEC uma maneira de poder trabalhar essa questão das fraudes nas cotas raciais. E, lógico, que o Ministério Público Federal vai fazer uma interferência no Ministério do Planejamento, num concurso que teve na ENAP, que é a Escola Nacional de Aperfeiçoamento do Pessoal dos Federais, da Política Pública Federal. E lá houve um concurso e houve denúncia de que o concurso tinha sido fraudado, que a parte das cotas raciais tinham sido fraudadas. O Ministério Público Federal pede ao Ministério do Planejamento uma resposta sobre isso. E o Ministério do Planejamento, em 2016, se eu não me engano, foi 2 de agosto, 3 de agosto de 2016, solta uma ON, uma orientação normativa, criando aquilo que hoje nós chamamos das bancas de verificação. Por quê? Porque tanto a lei de 2012 quanto a lei de 2014 fala de autodeclaração. Não fala de banca de verificação. Tanto que muitos juízes hoje dão parecer contrário às denúncias que nós fazemos de fraude, exatamente utilizando o artigo 2º da lei de 2014, eu acho que o artigo 1º da lei de 2012, que fala apenas da autodeclaração. A orientação normativa, ela fala da necessidade de você ter uma coisa a mais para fazer a verificação desses que agora estavam usufruindo, se beneficiando, que não é a palavra, porque política de cotas não é benefício, é dever do Estado, que muito nos tirou. Então, vai começar... A orientação normativa fala de fenótipo, fala de reconhecimento fenotípico. Banca cujo objeto de verificação é o fenótipo. Vou dizer para vocês que eu fui contra no início. Eu falei que ia virar tribunal racial, falei pelos cotovelos, Paulino brigava comigo, e a gente discutia para lá, e a gente discutia para cá. Mas a gente deu o braço a torcer e nós percebemos que realmente era uma coisa muito assintosa. Os coletivos de juventude, principalmente os coletivos das universidades, de negros e negras, começaram a nos sinalizar diversas ocorrências de fraude. O Enegrecer fez isso, o Denegrir fez isso, o Negrada fez isso, diversos dos coletivos começaram a monitorar essa entrada dos estudantes pelas cotas. E começaram a nos pressionar, enquanto NEAB, enquanto militantes do movimento negro, no sentido de que a gente precisaria fazer algo em cima disso. Então, na minha universidade, por exemplo, eu participei da banca de verificação de cotas, eu sou da Universidade Federal do Espírito Santo, eu estava lá até a banca de verificação, nós usamos a autodeclaração, mas de uma maneira muito menos profícua do que foi utilizada aqui na UFMG, eu acho que o Rodrigo vai falar sobre isso depois, que era aquela declaração padrão, onde o aluno assina, e mesmo assim a gente fazia a leitura da autodeclaração, fazia a leitura jurídica da autodeclaração, dizendo a ele quais seriam as penalidades sofridas, se ele mentisse, tal, 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 não mentir não era essa palavra, mas se ele burlasse a lei. E a gente fez um questionário para trabalhar também com algumas perguntas, fotografia aquelas coisas que são de praxe. foi uma experiência... Eu nem sei como relatar para vocês o que é a experiência. A gente saiu completamente destruído das bancas de verificação. Nós saímos destruídas. Eram cinco mulheres e um homem, cinco mulheres e dois homens, e nós saímos completamente destruídas, porque, primeiro, pela sensação de que as bancas não iam resolver tudo. E a gente acha que até hoje não vai resolver. Porque é uma questão de educação da população. Da população entender o que é política de ação afirmativa. E, principalmente, desse traço de constituição da sociedade brasileira, que é o famoso jeitinho, é o burlar, é o se utilizar de para ter vantagem, que está colocado no nosso âmago. Agora, a nossa maior preocupação, o meu tempo já acabou, mas só para dizer para vocês, depois a gente vai poder conversar um pouco mais sobre isso. Qual foi a nossa maior preocupação, o nosso maior resultado das nossas bancas de verificação? Quem vinha falar para a gente que política de ação afirmativa, que cotas raciais eram um direito constitucional, eram os meninos e as meninas brancas que estavam burlando o sistema. Raramente nós encontramos um menino e uma menina preta que pudesse dizer... É uma das perguntas que a gente colocou no questionário. Por que você optou pelas cotas raciais? E eles respondiam. Então, raramente a gente via os meninos e as meninas pretas falando que era direito deles. Na maior parte das vezes, a resposta era que eles estavam utilizando as cotas raciais, porque era mais fácil entrar na universidade. E para a gente isso foi... Assim, o que nos detonou, porque o que a gente pensou foi o seguinte... E assim, quando a gente viu os meninos respondendo, dizendo que era direito, utilizando o discurso da política de ação afirmativa, a gente até já sabia quem eram os meninos e as meninas, geralmente vindo dos nossos pré-vestibulares, que eram filhos de militantes, que eram o pessoal que já estava... Porque, para o senso comum brasileiro, e principalmente para o senso comum da escola, cotas raciais, política de ação afirmativa, está ligado àquele que, em algum momento, na sua vida, teve alguém negro e negro, pai, avó, que é aquilo que a gente fala. O racismo no Brasil, ele não é um racismo de origem. Ele é um racismo de marca, ele está colocado na pele. Então, um menino negro que foi adotado por um casal branco, ele tem direito às cotas raciais. Agora, se você é filho de pai preto e de mãe preta, mas você tem na sua epiderme uma cor que não te identifica e que não te faz sofrer racismo, você não tem direito à política de ação afirmativa. E o nosso resultado disso é o seguinte, que nós temos feito projetos, nós temos feito planejamento para ir principalmente para as escolas e para a área do ensino médio trabalhar esses conceitos de política de ação afirmativa, de autodeclaração nas escolas para que os nossos meninos e meninas saibam por que eles estão optando pelas cotas raciais. Por que isso é um direito constitucional? Por que são eles que têm que usufruir deste direito constitucional? Então, é uma longa jornada. Agora, a gente sempre fala, e eu acho que essa é uma preocupação minha e de Rodrigo sempre, de que a autodeclaração, ela não pode desaparecer, ela não pode subsumir nesse universo. Ela foi durante muito tempo a nossa âncora para dizer a este país que nós somos uma maior parte da população brasileira. A gente não pode cair na armadilha agora de separar pretos e pardos. Nós não temos este direito. Nós não temos este direito. Nós temos que ter muita responsabilidade com o que a gente construiu nesta caminhada. A gente tem que ter muita responsabilidade com isso. porque nós falamos durante décadas aos pardos, aos pardos, que minha bisavó falava que não existisse, que pardos é cor de papel, de embrulhar pão, que todos nós somos negros. E é dessa maneira que a gente tem que sair unidos e que a gente tem que sair fortes. num momento como esse, onde a gente tem um Estado, uma ditadura civil que acaba com todos os nossos direitos e todas as nossas políticas. Então, é isso, porque já acabou o meu tempo e daqui a pouco o outro aí me dá uma facada. Obrigada, gente. Na verdade, eu não daria facada, jamais. A próxima estava muito boa. O fato é que a gente precisa de ouvir os colegas e os colegas. Agora passamos a palavra para o nosso professor Rodrigo Ednilson. Boa noite a todas e todos. Muito bom poder falar depois de uma historiadora. Ela cumpre um papel fundamental que a gente, dessa retomada histórica, dessa formação sócio-histórica brasileira, que é ótimo. E prazer estar aqui coordenado pelo Adilson, conversando com a Célia. Eu acho que vai ser uma prosa boa. Mas vamos ao ponto. Eu preparei um texto aqui, mas não vou ler, vou tentar representar. Em 2018, a UFG completa cinco anos da implementação de política de cotas a partir da lei federal. Essa reflexão eu estou fazendo não apenas como uma pessoa que defendeu uma tese de doutorado, pesquisando os discursos públicos sobre ações afirmativas na audiência, sobre a profissionalidade de cotas, mas também à luz um pouco da experiência de pró-reitor, onde essa temática de ação afirmativa é uma questão também de gestão. Então, na verdade, tem elaborações do ponto de vista de um professor gestor, de um gestor professor. Embora a política tenha cinco anos de existência de lei de cotas, desde o ano de 2009, há na UFMG uma política de bônus que também pressupõe uma autodeclaração racial. Como o Leonor tinha dito, é a partir de 2013, 2014, na UFMG, pelo menos, que começam a aparecer as primeiras denúncias sobre fraudes, e isso nos leva a pensar por que essas denúncias não apareciam antes, já que o pressuposto de autodeclaração também estava colocado. Penso eu que isso tem a ver também com uma entrada coletiva de estudantes negros na universidade, e essa entrada coletiva cria não apenas uma noção de identificação interna, mais a possibilidade de mobilizar para uma ação coletiva. Então, eu penso que, em certo sentido, em todo sentido, é importante reconhecer, no caso da UFMG, especificamente, que a política de ação afirmativa de cotas raciais teve um impacto. Ou seja, esse impacto é um impacto numérico, mas é um impacto também visual ao circular pelos corredores da universidade. Eu brinco sempre que, na minha graduação, eu conhecia quase todos os negros da UFMG. Podia dizer todos. A gente se encontrava, a gente sabia quem a gente era. Hoje é muito mais difícil. Então, como o Nilma tinha dito ontem, a gente não está onde a gente quer, mas a gente não está onde a gente estava. mas eu penso que as denúncias, elas revelam um senso de incompatibilidade entre o modo como os estudantes candidatos ao ingresso se veem ou se autodeclaram e o modo como os demais estudantes e outros membros da comunidade enxergam esses candidatos ao ter declaração. Então, há aí uma incompatibilidade entre auto e alter declaração. Nas reflexões teóricas e nas experiências concretas, temos percebido que, mais do que diagnosticar em quais situações se verifica tal incompatibilidade, o desafio se relaciona a compreender o que está por trás dessa incompatibilidade e entender os elementos corpóreos, identitários e magéticos que estão por trás dessa incompatibilidade. O que eu estou tentando dizer é que eu acho que existe mais coisas nesse fenômeno do que a incompatibilidade entre como um vê e como o outro vê. Eu vou tentar desenvolver. eu queria tecer uma reflexão em torno da importância da autodeclaração. Na verdade, eu gostaria de fazer uma defesa muito intransigente acerca da autodeclaração. No mês de novembro de 2017, uma reportagem do jornal Hoje em Dia, que repercutia algumas das denúncias sobre fraudes na UFMG, fez referência a uma posição defendida pelo secretário de Políticas de Igualdade Racial, Juvenal Araújo, da CEPI. Então, o jornal dizia assim, abre aspas, assim como os alunos, a Secretaria Nacional de Política de Promoção da Igualdade Racial considera a autodeclaração insuficiente por ser subjetiva e acabar abrindo brechas para fraudes. A indicação é que uma comissão de verificação seja aberta pela universidade, como já acontece em concursos públicos, levando em consideração os aspectos fenotípicos que serão verificados na presença do candidato. Então, eu gostaria de destacar dois aspectos dessa afirmação. A primeira, a ideia de que a autodeclaração é insuficiente por ser subjetiva. E a segunda é uma imagem de que uma avaliação externa, a partir de aspectos fenotípicos, possam ser objetivos. Se entendermos como uma afirmação de que o subjetivo, principalmente num contexto científico eurocêntrico, se a gente pensar o subjetivo como a não-verdade e se a gente pensar a objetividade como sinônimo da verdade, a gente pode ter, inclusive, sérios problemas para a legitimidade de políticas públicas para povos indígenas, para comunidades quilombolas. Se a gente considerar a autodeclaração subjetiva, portanto insuficiente, portanto frágil, como que a gente lida com um pré-requisito fundamental para o reconhecimento jurídico das comunidades quilombolas, que é o autorreconhecimento, que é a autodeclaração? Se a autodeclaração quilombola, se a autodeclaração indígena é insuficiente, é frágil, quem estaria autorizado a dar uma declaração objetiva? Seria a Câmara dos Deputados, como o próprio projeto de lei que procura transferir a legitimidade do reconhecimento do Executivo para o Legislativo? Ou seria a genética? Ou seria os testes craniométricos, a medição facial, como a gente identificou recentemente numa proposta de medição do Instituto Federal do Pará? Então, por isso, eu penso que a autodeclaração é e deve permanecer como uma definição subjetiva. Mas ela não é só subjetiva, ela é subjetivamente politizada. a autodeclaração também é subjetiva. Aliás, eu penso, como o Leonor já tinha mencionado, que a construção da legitimidade da autodeclaração foi uma das mais importantes conquistas do movimento negro no século XX. Porque a autodeclaração é a possibilidade de dizer sobre nós, subvertendo uma lógica que Frantz Fanon denuncia, de que quem enunciou o negro foi o branco, a partir de teorias racistas do final do século XIX. Então, penso que, no século XX, o movimento negro ressignifica o ser negro e o coloca em uma dimensão política e positiva. Portanto, a autodeclaração, penso uma coisa preciosa. E por que o movimento negro precisou fazer essa ressignificação? Porque, até então, e até hoje, nunca foi positivo ser negro e nem ser visto como negro no Brasil. mas o que muda a partir da era das políticas de ações afirmativas? Porque, com as ações afirmativas, muitas vezes, restrita a política de cotas, se constrói uma positividade mínima em se autodeclarar preto ou pardo. Percebam que eu não estou dizendo que é uma positividade de se autodeclarar negro. É uma positividade estratégica, mínima, de se autodeclarar preto ou pardo. E alguns dirão, ah, mas a partir da emergência das cotas, algumas pessoas que nunca se declararam negras vão passar a se declarar. Uai. Eu coloquei uai aqui, tá? Mas não era este também um dos objetivos das políticas de ações afirmativas? As políticas de ações afirmativas não tinham a intencionalidade de ressignificar a identidade brasileira e construir a positividade dessa identificação. Isso fica muito nítido nas diretrizes curriculares para a educação das relações sociais. E essa é uma política de ação afirmativa. Portanto, a etnogênese, esse ressignificado, esse reconhecer, ele também é um objetivo, mas é também uma consequência prevista das políticas de ações afirmativas. Mas é preciso dizer também que parte importante dos nossos problemas, eles não surgem quando uma pessoa com acúmulo de melanina, que por algum tempo tenha se declarado branco, ou não se declarado preto ou pardo, quando essa pessoa passa a se declarar preto. Não é um problema que essa pessoa com acúmulo de melanina, que nunca se declara... Isso não cria atenção. Atenção é justamente quando pessoas com pouco acúmulo de melanina passam a se declarar pardos ou pretos, sobretudo no contexto de acesso à universidade. E mesmo quando essas pessoas não estão em busca do acesso da universidade, essa política, como diz Nilma ontem, já reeducou nosso pensamento. E nós sempre fazemos avaliação se ela pode ou não se declarar assim, porque ela poderia ou não acessar a partir dessa política. Então, nesse sentido, a incompatibilidade entre como a pessoa se vê e o modo como os outros a veem talvez esteja relacionado a essa potencial, essa potencialidade desse sujeito concorrer a uma política de ação afirmativa. Eu penso que alguns de vocês fizeram essa reflexão no momento da pergunta da Leonor. Então, eu penso que nesse momento de auto... ao mesmo tempo que eu acho que essa autodeclaração é fundamental, porque ela significa um modo de se posicionar politicamente, mas essa incompatibilidade, ela nos leva a pensar na necessidade de mecanismos complementares à autodeclaração para fins de acesso às ações afirmativas. E, quando eu penso nisso, eu recorro necessariamente ao relatório do ministro Luiz Roberto Barroso no julgamento da ação de descumprimento de preceito fundamental, no julgamento das cotas no serviço público, quando ele vai dizer que mecanismos complementares à autodeclaração podem variar entre a elaboração de formulários com múltiplas questões sobre raça, Leonor mencionou, o requerimento de declarações assinadas, uso de entrevistas, exigência de fotos, formação de comitês posteriores à auto-identificação do candidato. Então, nesse parecer, ele vai mencionar uma série de procedimentos fundamentais precisam ser levados em consideração e, no próprio parecer, que é um documento jurídico de muita importância e a gente precisa conhecer esse documento, o ministro Luiz Barroso vai reconhecer que a definição do pertencimento racial dos indivíduos não se dá de modo isolado, baseada apenas em uma definição autônoma dos sujeitos. trata-se, na realidade, de uma negociação em diferentes espaços e que passa necessariamente pela definição que os outros fazem. Então, apesar desse reconhecimento, desse duplo movimento, que a nossa própria identidade é formada na relação, leva em consideração um modo como eu me vejo, mas leva em conta também o modo como as pessoas são vistas na sociedade, não dá para ignorar especificamente a era de ações afirmativas e a era de cotas. e eu penso que uma coisa talvez ajude a entender um pouco da confusão em que a gente está envolvido é que o desenho da política de cotas especificamente, ao dar um assento muito mais evidente à dimensão socioeconômica, porque é uma cota para a escola pública, pressupondo, portanto, que escola pública é sinônimo de pobreza, isso já é um equívoco, mas, ao dar esse assento na dimensão socioeconômica, essa política acaba subsumindo a denúncia sobre o racismo. E é justamente essa denúncia que moveu os coletivos, as entidades, a reivindicar uma política para esse grupo. Ou seja, a gente perdeu um pouco de foco na dimensão do racismo como produtora da desigualdade e, perdendo o foco do racismo, a gente perdeu um pouco do foco de quem são os sujeitos alvos do racismo. A pergunta, portanto, é se essa é uma política dirigida àqueles que sofrem o racismo é adequado que pessoas que não são alvos potenciais do racismo sejam beneficiárias dessa política? Ou seja, isso passa muito quando a gente ouve as pessoas dizerem como que elas elaboram uma justificativa para se tornar beneficiário. Ou seja, uma das justificativas passa pela dimensão da ascendência. Eu posso concorrer à política de cotas porque eu tenho uma mãe negra, um avô negro. essa fala chama atenção para duas coisas importantes que é o fato da pessoa dizer que ela pode se declarar negra sinaliza que ela não tem obrigação. Ela não é obrigada a se reconhecer ou ser reconhecida. Então, ela tem a possibilidade do trânsito. E eu dialogava com uma colega de trabalho e ela me fazia justamente essa questão. É uma pessoa com pouco acúmulo de melanina e eu falava antes que é uma pessoa sem melanina e alguém me corrigiu. Pessoa sem melanina é uma pessoa albina. Então, uma pessoa com pouco acúmulo de melanina dizia para mim não, mas eu posso até me declarar negra porque meu avô é negro. E eu dizia para ela você sabia que eu tenho um avô branco? e ela ficou assustada. E eu dizia, o fato de ter um avô branco me permite me autodeclarar e ser reconhecido como branco? Ou seja, porque o meu corpo ele fala e ele fala antes da minha ancestralidade porque afinal o meu avô branco não anda comigo. Então, é esse meu corpo que se torna na nossa sociedade racializada alvo potencial do racismo. E aí a gente não está dizendo que esse corpo, esse sujeito, ele precisa ter uma experiência de racismo ou significar os preconceitos como racismo para ser potencial. Mas ele é um sujeito elegível à política porque ele tem os requisitos. e o requisito é aquilo que na nossa sociedade é o alvo do racismo. E é claro que tem as gradações. E é justamente a gradação que nos coloca a pulga atrás da orelha. O fenótipo radical negro, o fenótipo radical branco, não necessariamente nos questiona, mas o que nos questiona é o que está na interseção. Porque na nossa sociedade racializada, essa interseção foi construída como a possibilidade de sair dos extremos. Esse sujeito foi construído como a possibilidade de transitar. E isso, ao mesmo tempo, pode ser visto como um privilégio, mas na nossa sociedade é também a construção de uma identidade sempre inacabada. Então, esse, ao mesmo tempo que essa dimensão socioeconômica tem impacto, mas penso eu que tem a ver também com o mito da democracia racial como elemento da coesão nacional. é justamente esse sujeito que transita que representa a possibilidade de síntese da nação. Os brancos, os negros e aquele que sintetiza e faz os outros desaparecerem. A partir de hoje, portanto, somos iguais, somos todos mestiços. Se somos todos mestiços e todos iguais, não precisamos de política diferencialista. portanto, esse sujeito moreno, ele apresenta uma contradição que, ao mesmo tempo que ele se reivindica o lugar da igualdade, ele vai dizer, não, eu sou mestiço porque minha avó é negra, portanto, é o lugar da síntese, mas ele reivindica uma política identitária, uma política que é dirigida para um determinado grupo. Então, indo para o final, esse sujeito mestiço, ele acaba se tornando a expressão de um projeto nacional, mas ele também, ele denuncia a idealização de uma nação que se diz mestiça, mas se deseja branca. porque esse sujeito com pouco fenótipo, ele vai dizer, não, mas eu não sou branco, eu não tenho olhos azuis, eu não tenho cabelo liso, dá para sentir um certo pesar por não se aproximar dessa idealização. Ou seja, é a ideia de que branco precisa ser puro, ou seja, não existe, portanto, diversidade entre os brancos, porque, se não é branco, ele é o meio termo. E esse meio termo, ele pode até ser negro em algumas situações. Então, eu penso que uma ação radical da política de ação afirmativa embora essa política seja uma política pretos, pardos, indígenas, é radicalizar a afirmação de que essa política é uma política para a população negra. E, quando eu estou dizendo para a população negra, eu estou dizendo pretos e pardos. Mas, essa política não é para pardos que não se reconhecem negros. Ou seja, porque esses pardos que são retomados por sujeitos fenotipicamente vistos como brancos, eles estão fazendo referência não a um pardo do grupo negro, mas um pardo que não é negro e nem branco. É esse pardo que transita. Isso está explícito em toda política. Toda defesa da política está dizendo que a política é para a população negra. Portanto, trata-se de reconhecer que a população negra são os negros de pele clara, os pardos, os negros de pele escura, os pretos, mas são necessariamente negros. Se esse sujeito não está disposto a reconhecer os ônus do reconhecimento dessa negritude, ele não pode ser um sujeito do bônus dessa política. Isso não significa necessariamente abrir mão de dimensões complementares, mas é chamar atenção para um outro problema que essa definição pretos, pardos, indígenas, inseparados, traz, porque é como se pardos fossem uma outra categoria que não se conecta aos pretos e nem aos negros. E aí eu vou concluindo que, pensando nisso e nessa experiência concreta, a gente tem pensado em quatro recomendações, e são recomendações para nós mesmos, na UFMG. A explicitação de que essa política é dirigida a candidatos negros e negras, e isso nas autodeclarações, elas não necessariamente estão consolidadas, porque a pessoa pode se autodeclarar pardo, mas pensando nesse pardo, que não é branco e nem é negro. Construir mecanismos que aumentem o custo de uma autodeclaração falsa. A construção de uma carta consubstanciada, onde esse sujeito vai apresentar elementos da sua construção identitária, é um desses elementos que a gente está caminhando nesse sentido. E isso não impossibilita a construção de mecanismos que sejam de heteroclassificação, que sejam de bancas de verificação. Aprofundamento do diálogo com a educação básica, sobretudo com as redes estaduais e federais. Então, a gente precisa relembrar o que é a política de ação afirmativa e para quem é a política de ação afirmativa e falar inclusive sobre racismo e como o racismo interfere nas possibilidades. o reconhecimento da diversidade estética e cromática da população negra, uma forma também de a gente fugir dos essencialismos dentro da população negra, e criação de comissões de acompanhamento de estudantes cotistas que possam ir além das avaliações de acesso ou desempenho e evasão. ou seja, essa dimensão da escuta é uma dimensão muito importante e muito desafiadora. Mas eu acho que, só para dizer, que tem mais elementos nessa discussão do que a incompatibilidade entre aquilo que o sujeito diz e aquilo como eu vejo. mas é preciso entender também o que essas pessoas estão mobilizando para se autodeclarar pardos. Eu acho que pesquisas sobre esse sujeito autodeclarado pardo, eu acho que elas são super necessárias e ainda mais nesse momento em que a gente está vivendo. Quase estourando o tempo, agradeço a paciência de vocês. Obrigada. Então, agradeço o professor Rodrigo e passando de pronto a palavra para a nossa colega Celinha. Boa noite para todas e todos. Acho que todo mundo está se perguntando, mas o que tem a ver o Copen e agora problematizar também nessa questão de autodeclaração, trazer essa experiência não para dividir, mas para compartilhar nessa mesa de hoje a questão indígena também. E essa provocação é bem interessante, eu fiquei ouvindo assim, é importante, eu vou caminhar para partir da nossa experiência no contexto indígena para pensar o que nos assemelha nessa luta, mas pensar também os critérios elaborados diferentes. Então, para dizer melhor quem eu sou, sou Célia Chacriabá. Eu sempre estudei na escola indígena, entrei na escola indígena em 96, quando os primeiros professores indígenas assumiram a escola indígena aqui em Minas Gerais. então eu falo que eu tenho a grande felicidade de pelo menos não ter aprendido que quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral. Para mim, isso é muito importante para pensar a contextualização da história, tanto para pensar a partir dos territórios indígenas e a partir dessa territorialidade negra também. Porque sempre, quando a companheira coloca ali também, e o Rodrigo coloca, quando a gente pensa o processo da história do Brasil, pouco contextualizamos, e eu gosto muito de fazer essa fala, que todas as vezes é muito confortável ficar nesse lugar mais de conforto, de trânsito, porque quando, por exemplo, eu iniciei a trabalhar na Secretaria de Estado de Educação, eram constantemente os questionamentos quatro, seis vezes ao dia. E aí, quando eu estava no elevador descendo, me perguntou, ah, estou vendo uma banquinha de artesanato ali, quanto é seus artesanatos? Você trabalha aqui vendendo artesanato, né? Falei, não, eu sou servidora daqui. Ah, desculpa. E para mim, aquilo foi muito violento. A segunda pergunta foi, ah, você está na manifestação que está aí do povo, população negra e atingido por barragem? Falei, não, eu estou servidora daqui porque eu tenho cara de manifestante, não tem problema nenhum, nós sempre estamos manifestando, mas o problema é sempre pensar o lugar que é dado tanto para as populações indígenas e negras no Brasil e povos, comunidades tradicionais. E a outra pergunta foi, quando estava perto do dia 19 de abril, perguntou, ah, você já está em ritmo do dia 19 de abril e também já passou o carnaval, né? Você ficou muito bem de indígena. E é muito violento ouvir isso o tempo inteiro, então, eu resolvi e falei assim, você ficou péssimo de europeu, porque porque esse processo é muito violento e a menina falou assim, não, me desculpe, mas é porque eu gosto muito da questão indígena. Sabia que minha avó era índia, mas índia de verdade, é quase dizendo, ela era mais índia do que eu ou se perguntasse para você ia falar que era mais negra do que você também. E, para mim, ouvir isso o tempo inteiro é muito violento. E aí é uma coisa que eu gosto de contextualizar, por que nós nunca pensamos o recobrimento da história do Brasil a partir do processo de violência dos corpos das mulheres negras e das mulheres indígenas. Porque, toda vez que eu reafirmo isso, que minha avó era indígena de verdade e que foi pegada de cachorro e que depois foi casada com português, como o português fosse a parte melhor da história, eu estou reafirmando um processo de violência que inicia pelos corpos das mulheres indígenas e negras no Brasil. E é pouco falado o processo de miscigenação como que é violento a partir dos nossos corpos. E aí é um apagamento nessa história. Então, por isso que eu queria começar a refletir a partir daí, a partir dessa corporalidade, de onde vem o processo de miscigenação, para depois, lá na frente, aprofundar também que realmente quem é que tem direito ao processo de autodeclaração se sofreu algum processo de alvo de racismo, no nosso caso, por parecer indígena demais ou por parecer indígena de menos. E é isso que eu falava de manhã, porque para nossos critérios de ser indígena no Brasil, no primeiro momento, a antropologia, que faz os laudos antropológicos para reconhecer os territórios indígenas e que também passa por um laudo de alto reconhecimento, o primeiro critério dizia assim, não vai ser considerado povos indígenas no Brasil, só aqueles que falam a língua. Primeiro que a gente não contextualiza na história do Brasil também que houve uma política de extermínio linguístico no Brasil. E depois de usar como critério que só vai ser considerado povo indígena, aquele que tem língua, todos os povos indígenas que tinham perdido a língua ficam caçando língua, roubavam língua, emprestavam a língua. E, mais tarde, foi discutido que esse critério não dava conta, porque o que Shirley sempre gosta de dizer é que não é uma língua que faz funcionar uma cultura, é sempre uma cultura, é uma pluralidade de subjetividade da cultura que faz funcionar toda uma língua também, que fortalece a língua. E aí, o que ficou com critério, depois veio o segundo critério, o terceiro, e hoje o quarto, que é se autodeclarar, se auto-reconhecer, eu sou indígena, mas ser auto-reconhecido por um coletivo. Por isso que é muito sério quando a gente encontra, em outros contextos, e principalmente no contexto acadêmico, isso é muito comum, eu sou indígena, mas indígena de que povo? O problema não é eu que vou dizer se ser indígena ou não é, porque, no Brasil, felizmente ainda, existe 305 povos diferentes e 260 línguas diferentes. Então, ainda há critérios diferentes. Se o Chacriabá me auto-reconhecer enquanto Célia Chacriabá, tudo bem, mas não é o Chacriabá que vai reconhecer, por exemplo, um machacali, então ele vai ter que se reaver à conta, se ele cometeu fraude aqui no sistema de política de ações afirmativas, ele vai ter que se reaver com os machacali. Então, é um processo criterioso muito mais diferente e que nós, para tentar ainda burlar esse sistema, que muitas vezes não conseguia impedir que não indígena, por exemplo, acessava as políticas de ações afirmativas, hoje, por exemplo, para ingressar na universidade, principalmente na formação intercultural para educadores indígenas, há um processo de assinatura de cinco lideranças. Então, se não comparece essa assinatura de cinco lideranças, ela não é reconhecida, porque todas as vezes que as outras pessoas imaginam que nós estamos se autodescaracterizando a outra, não é isso, não somos nós que dizemos, mas a partir do coletivo. Eu gostaria de repetir também uma questão que é muito importante quando o Rodrigo coloca, mas e aí? É depois da política de ação afirmativa, muito indígena se auto-reconhecendo, isso é bom ou é ruim? Oras no Brasil poderia ser bom, porque, quando a gente pega o percentual da população brasileira comparada com a população negra, que a gente considera uma luta muito próxima, não soma um por cento da população da sociedade brasileira, apenas 900 mil, isso é um problema porque seria muito melhor para nós se mais pessoas estivessem declarando, entre aspas, porque, do mesmo ponto de vista que, às vezes, o IBGE pergunta, é um problema o IBGE perguntar a uma pessoa na rua e ela falar assim, ah, minha avó foi pegada a laça de cachorro, eu sou indígena, porque, depois, rapidamente, existem escolas aqui dentro da metropolitana de Belo Horizonte que se auto-declaram indígena como um todo, então, é como se ela recebesse benefício também, porque é considerada uma escola indígena, mas, ao mesmo tempo, é um problema porque o IBGE, que eu conheço, nunca foi no meu povo perguntar quem é indígena. Na Amazônia, existe uma complexidade, é de acesso muito grande e o IBGE não vai lá, então, é muito difícil dizer se realmente no Brasil existe 900 mil indígenas ou se chega a 1% da população brasileira. É um censo que não dá para medir. Então, por isso que, ao mesmo tempo, ainda existe essa diversidade imensa de 305 povos diferentes, mesmo com esse termínio linguístico, 260 línguas diferentes, mas a população brasileira indígena é um percentual muito pouco, embora representam uma diversidade muito grande e expressiva. Mas isso para dizer também que, nesse contexto, quando acessamos a política pública de ação afirmativa, eu falava pela manhã que esse território acadêmico é um lugar muito importante, e como coloca a companheira também, dessa produção de conhecimento. Mas, quando nós chegamos aqui, também enfrentamos uma questão muito maior ainda e que, muitas das vezes, não é avaliada por quem entra por cotas. Por exemplo, uma coisa é quem está estudando na formação intercultural para educadores indígenas. Tem uma presença muito grande de vários indígenas, Pataxó, Rocha, Criabá, Machacali e Guarani, e outros que passam na política de cota para os cursos de medicina ou doutologia, porque o desbotamento cultural é muito grande, o processo de violência é muito grande. Então, os meninos passam problema aqui, problema de racismo, e que ninguém dá conta de entender, por exemplo, quando acontece muito número de evasão. E isso é justificado para não ter mais cota. Por exemplo, já faz uns três anos que não tem mais cota nesses cursos. Isso para dizer também que todas as vezes parece que nós somos questionados. A luta territorial é uma luta muito difícil, porque lá a gente enfrenta bala de borracha, a gente enfrenta bala de fogo, morre liderança, e aí nós somos questionados. Não, essa luta que vocês estão fazendo aí na academia é mais fácil. E pela manhã eu dizia que a luta que nós fazemos nesse território acadêmico, ela não é mais fácil, porque lá nós enfrentamos os fazendeiros, o latifundiário. Na academia nós enfrentamos uma segunda geração e uma terceira geração, que são os filhos desse latifundiário e os netos desse latifundiário. E sofremos um processo muito violento, porque não apenas a gente fazemos uma incidência política com a política de ação afirmativa. Nós precisamos fazer uma incidência epistêmica. E nós somos sempre questionados porque falamos que vocês são muito bons na oralidade, mas a produção do conhecimento precisa ser pensada a partir de outra matriz fundadora. E eu digo que a escrita é uma ferramenta muito importante, potente, a caneta é uma ferramenta muito potente também para a tradução e elaboração do pensamento. Mas a oralidade é uma arma certeira também que nós, povos indígenas e quilombolas, também não podemos perder nesse lugar para ser considerado como um conhecimento menor. Porque ele é endógeno, também vem de dentro das nossas populações, também vem de dentro das nossas matrizes. E, quando coloca essa questão do fenótipo, para nós é muito delicado tratar dessa questão porque, como não fomos alvo de racismo, sendo que, no caso dos critérios para ser indígena ou não, o processo mais violento para nós, embora isso seja muito ruim, não é quando o Estado vai dizer ser indígena, mas é indígena de verdade. Quando o Estado fica nessa constante vigilância, não é porque ele quer saber se eu uso cocá, se eu danço toré, ou se eu não uso, ou se eu bebo jurema, ou se eu não bebo. Mas é exatamente para negar direito, é exatamente para negar política. Mas, para nós, é muito mais violento quando o próprio indígena vai nos questionar como se nós não fôssemos índios de verdade. Porque aí vai ter uma contextualização histórica muito diferente de povos indígenas da região sudeste, da região nordeste, da região norte do Brasil. Porque, embora ele não vai ser alvo de uma política, de um racismo por questionar fenótipo os povos indígenas do Nordeste, mas, ao mesmo tempo, eles são questionados como se fossem indígenas demais. E aqui acontece isso, por exemplo, no caso dos machacalem em Minas Gerais, que são um povo indígena que são mais de, muito mais de 200 anos de contato, muito mais, e permanece muito viva a questão da língua, permanece muito viva a questão da cultura. E os machacalem são questionados dizendo que foi um processo muito difícil para ter machacalem aqui no curso. Até ano passado, no primeiro semestre do ano passado, só tinha um machacalem na história de Minas Gerais, só tinha um machacalem que conseguiu ingressar nesse curso de formação intercultural, porque sempre era colocado como problema a questão da cultura dos povos indígenas machacalem. Sempre não é colocado em questão o processo de deficiência que a universidade não dá conta. Então, ainda pensar uma política de cotas na questão indígena, sem pensar em elaboração indiferente, a Bolsa Permanência certamente ajuda a permanecer, mas não existe uma política de boa convivência. E é isso que mais dificulta nesse processo também de permanência. Porque, quando existem dois processos, existe um processo que é como se fosse uma dilatação natural, quando nós saímos de nosso território é como se fosse um parto, é como se fosse uma dilatação natural, nós vamos partir, vamos nascer, vamos ser bem cuidados, existe um processo que é como se fosse aborto, quando nós chegamos aqui não somos bem cuidados, é como se nós nascessemos prematuros também. Então, existem esses dois processos que nós precisamos repensar também as políticas de ações afirmativas para pensar essa autodeclaração também que pode também elaborar processos de violência quando pensa em fenótipos. Porque o contexto histórico, para não ter característica de fenótipos, no caso dos povos indígenas, é um processo muito violento e que ninguém conta a história. E, certamente, quando eu vou estar aqui respondendo as perguntas se me perguntar se eu sou indígena de verdade, ninguém vai fazer uma segunda pergunta que como foi o contexto de processo histórico de violência do povo xacriabá. Então, mais uma vez, para dizer que esse processo de autodeclaração nas comunidades indígenas, ele sempre vem sendo discutido porque nós precisamos ainda avançar nessa questão da identidade. Porque nós somos sempre questionados, mas vocês têm que decidir. Ora, vocês querem ser igual ou vocês querem ser diferente? Pois nós queremos ser as duas coisas. Nós queremos ter essa diferença também para não anular esse processo de igualdade, de direito, mas nós queremos ser diferentes também para não o apagamento da nossa identidade. E esse território acadêmico é potente na produção do conhecimento, mas nós temos que tomar cuidado para o não desbotamento das nossas identidades. Porque nas comunidades indígenas, eu, por exemplo, quando eu perguntava para o meu avô o que ele pensava do processo de nós sairmos para estudar, ele falava assim, ah, estuda, minha filha, porque eu não tive essa oportunidade, eu só tive a oportunidade de ir para a roça. E hoje nós fazemos uma reavaliação, porque hoje nós conseguimos avançar em curto tempo, Xacriabá em 22 anos, hoje tem uma escolaridade muito alta para quem começou em 96, mas nós estamos também perdendo a nossa autonomia alimentar. Então, como pensar esse lugar da universidade também como uma produção de conhecimento sem pensar uma autonomia também que não é apenas do paladar, de alimentar e encher a barriga? Porque quando as mulheres negras também, lá no quilombo, as mulheres indígenas, falam e questionam que não participaram muito no engajamento do processo de luta, ah, não, minha filha, vocês têm que estudar, porque o que restava para mim era apenas pilar a comida para vocês. Eu falava que aquele pilão não é apenas o pilão que pilava a comida, que sustentava a cultura e sustentava os meninos. Era um pilão também que sustentava a identidade por muito tempo. Então, como a gente pensar esse caminho de ida e de volta? Na questão indígena, nós estamos muito cobrados desse trânsito. Como que eu posso estudar aqui, formar em medicina e depois chegar lá não querer matar os conhecimentos tradicionais, por exemplo, das plantas medicinais? Isso é muito difícil, porque aqui não vai ter um processo diferente. As cotas são diferentes, mas chega aqui, não vai, se a gente vai ficar iludido, que vai estudar direito, pensando que vai estudar direito das políticas étnico-raciais, estamos enganados. Se vamos estudar também, pensando que vai estudar o recorte dos direitos indígenas, nós estamos enganados. Então, o processo de construção que, quando nós, estudantes indígenas, e acredito que estudantes negros, entramos pela política de cota, é como que precisamos reconhecer que, às vezes, na maioria das vezes, entramos com um percentual a menos. É como se de 10 entrássemos com 5. Mas, quando saímos, nós saímos com duas ferramentas a mais, porque nós damos conta, realmente, de reapropriar e dominar isso daqui, e ainda temos outra cultura para dialogar. Então, é importante fazer esse caminho de ida, esse caminho de volta. Mas, não exatamente também pensar que o único lugar do território para morar é regressar para a comunidade indígena, regressar para a comunidade negra também. Mas é pensar essa territorialidade que eu falava hoje, que o território é muito mais do que o território da terra que nos comporta, do limite da cerca. Mas é o território da nossa própria consciência, é o território do nosso próprio corpo. Então, nós precisamos pensar essas questões, como dialogar melhor, e somos também questionados nessas políticas de ações afirmativas, o que é quando o Estado brasileiro está questionando se os critérios estão mesmo eficientes, e o que é para nós, indígenas, responder se realmente somos indígenas ou se somos indígenas de mentira. Porque todas as vezes que somos questionados se somos indígenas de verdade ou de mentira, nós sabemos que a intervenção militar, ela não começou, foi agora no Rio de Janeiro. Nossos territórios indígenas, nossos territórios quilombolas, na época da ditadura, no relatório Figueiredo, a intervenção militar para nossas populações começou desde mais cedo. Então, nós precisamos reconhecer e elaborar outros caminhos que dialoguem sem pensar uma divisão de luta, porque nosso inimigo é outro. Então, como pensar caminho para dizer quem é pardo, quem é negro, quem é indígena, para uma estratégia de luta também, mas sem enfraquecer a partir desse lugar de pertença, que é a partir do lugar, do território. Então, quando me chamou para falar nessa mesa, eu fiquei pensando como falar a partir dessa identidade, porque a identidade é muito mais que isso de se autodeclarar, é o compromisso social, porque todas as vezes que nós dizemos que somos negros, e aí no carnaval, por isso que levantou muito fortemente mais essa questão se usa ou não usa como reapropriação cultural, e eu admiro muito porque nas questões etno-raciais essa discussão está muito mais na frente, porque é muito confortável a gente usar, por exemplo, eu usar um turbante no carnaval, é muito confortável porque eles vão ver aquilo só apenas como uma fantasia, mas quando nós autodeclaramos, é o compromisso social de ir para a rua, de enfrentar spray de pimenta, de enfrentar a bala de borracha, nesse contexto, pensando enquanto povo indígena. Então, eu também nem escrevi sobre isso, e escrevi porque é muito polêmico e eu tinha vindo recentemente de uma viagem do México e, quando eu estava no aeroporto, toda pintada de genipapo, o atendente do balcão questionou que eu não poderia viajar porque eu estava daquele jeito. E eu falei, mas de que jeito? Por causa do coca? Se você quiser insistir, você pode insistir, mas você não vai passar na alfândega desse jeito, porque você está com o rosto pintado. E eu falei, mas isso é minha identidade, aí ele foi no atendente que iria me atender e falou com ele. Então, quando chegou a minha vez, ele falou que não existia passagem minha, que eu estava em outra companhia. Desesperada, eu fui na outra companhia, mas eu tinha comprado a passagem, eu tinha certeza que eu estava naquela companhia, já preocupada com o horário. Aí, quando eu voltei, eles falaram que não teria como porque, na verdade, foi orientado pela segurança do aeroporto que eu não poderia embarcar daquele jeito. E eu, desesperada, eu falei que era minha identidade quando chegou uma mulher negra no México, que é a coisa mais difícil, porque quase 90% da população é considerada indígena ou miscigenada, e cerca de 500 milhões de mexicanos falam línguas indígenas. E foi aí quando ela falou que não podia impedir porque fazia parte da minha identidade, embora ela não conseguiria assegurar que eu não fosse obrigada a tirar o cocá. Para mim, foi um processo tão violento, tão violento, porque, embora quem me conheça eu expresse a cultura com muita altivez, e, para mim, nada disso é dolorido expressar a cultura com altivez, mas a questão é que nós, indígenas, avançamos pouco nessa discussão do debate de racismo, porque nós sempre amortecemos dizendo no processo de discriminação. Nós, indígenas, pouco ouvimos falar que nós sofremos racismo, e nós somos muito pedagógicos também, porque, quando aquela menina me falou que a avó dela era indígena de verdade, eu paro para dizer para ela que o próximo, ah, não, o Chacriabá foi um povo que viveu na margem, perto da Bahia, então, nós somos muito pedagógicos. Só que o racismo no Brasil, muitas vezes, eu falava pela manhã, ele não é intencional, mas ele é estrutural, ninguém sai de casa falando que vai cometer um racismo com a indígena, mas ele é comportamental porque ele está no comportamento do dia a dia. Então, essa experiência mexeu muito comigo no aeroporto no Brasil, é comum fazer isso também, é querer que tire as vestimentas, por exemplo, o coca. Então, nesse lugar da academia, é importante dizer que é um lugar importante onde nós produzimos conhecimento, mas como nós não deixar apagar essa memória? Porque, se a escrita é uma ferramenta e uma arma certeira, mas a oralidade é como uma flecha bem lançada também, e nós precisamos alcançar esse alvo. E as autodeclarações, o lugar da memória, remete a essa oralidade. Então, nós precisamos nos buscar quem nós somos, quando a companheira colocava, dizendo que esse foi um processo de luta. Para mim, é muito importante, porque todas as vezes que nos perguntam, a partir do lugar que nós somos, e perguntam o que é ser indígena, é difícil responder essa pergunta, mas eu digo que ser indígena não é ser objetividade, é ser a subjetividade, e é todo o sentimento do lugar de pertença daquilo que nos pertence. Então, é muito difícil a gente dizer que é indígena a partir de um papel, porque o papel, ele não vai dar conta da lembrança, o papel não vai dar conta das memórias, o papel não vai dar conta do nosso sangue derramado também. Obrigada. Imagino que a nossa audiência está ansiosa para entrar no debate, para compor a mesa, vir compor a mesa. Então, diante disso, a orientação que eu tenho da coordenação do evento, nós teremos cerca de mais uns 20 minutos antes de finalizar a nossa atividade aqui. Então, agora, nós abriríamos a palavra à audiência, quem tivesse interesse de fazer alguma pergunta. É desejável que utilize o microfone para fins de registro. Professor João Estáquio, quem mais gostaria? Quem? Tião? Otaí? Júlio? Vamos fazer essas perguntas todas num bloco? e depois a gente devolve para a mesa e a mesa arremata aqui. Está aqui. Anota os nomes para a gente. Perdoa por não conhecer todo mundo. Se esse estiver ruim, pegue esse aqui. Acho que está bom. Primeiramente, eu queria cumprimentar cada um, cada um da mesa. É um debate muito necessário, tenso, que revela todas essas questões que vocês muito bem pontuaram e que nos traz uma carga também de emoção muito forte. Eu queria, então, cumprimentar a cada um e cada uma dos expositores, porque isso foi muito visível na forma como a gente reagiu às provocações de vocês, às questões que vocês levantaram. Eu vou fazer uma intervenção breve, embora eu tenha feito até um roteiro, mas não vai ter tempo de falar de tudo. Mas eu queria contar uma história, rapidamente, uma experiência vivida há pouco mais de dois meses, porque eu acho que ela vai ser importante para poder pensar um pouco da questão da efetividade da política de cotas, da política de ações afirmativas. Eu, na universidade onde eu trabalho, na Universidade do Estado de Minas Gerais, nós tivemos um concurso que foi finalizado depois de quatro anos, e eu, na função de vice-reitor da universidade, dei posse a 464 professores, em vários blocos de posse de professores. E uma coisa me chamou muita atenção, porque o estar na docência do ensino superior é ocupar um espaço dentro da estrutura de mercado de trabalho muito... de muita distinção. O professor universitário que toma posse, como professor efetivo numa universidade pública, chega, na verdade, a um momento da sua formação que é muito acima da média da formação da população brasileira. E muito curioso, porque, embora sendo esperado, havia poucos professores negros tomando posse, nenhum indígena, viu, Célia? Nenhum indígena tomou posse, e muitos professores brancos tomando posse, e todos eles sendo empossados por um professor negro. E eu fiquei pensando que, como eu sou resultado de política de ações afirmativas, eu fui bolsista da Fundação Ford durante o doutorado, e tive a oportunidade de fazer uma parte do doutorado na França, e, a partir dessa minha formação acadêmica, me tornei professor, e agora estou terminando o mandato de vice-reitor. percebemos que o desafio das ações afirmativas está na ponta do processo. Eu acho que vocês colocaram questões que dizem respeito ao ingresso, à permanência, que são extremamente importantes, mas eu fico pensando um pouco mais no que significa isso enquanto efetividade da política impactando a forma de organização do mercado de trabalho. Quando a gente vê pesquisas, que, semana passada mesmo, o IBGE divulgou uma pesquisa muito impactante do ponto de vista das relações sociais, que o tempo médio de busca, de conquista de um novo emprego para quem ficou desempregado está em torno de 14 meses no Brasil, atualmente, mas esse número de meses é diferenciado de acordo com o pertencimento racial. Os negros ficam mais tempo em busca de um novo emprego. Então, questões que dizem respeito a essa estrutura do mercado de trabalho e a forma como ele se organiza racialmente é que me chamam muito a atenção quando a gente fala da política de cotas, porque é importante que ela resulte, as políticas resultem em alteração dessa configuração de mercado de trabalho também. É claro que tem outros fatores que impactam profundamente a política de cotas, a política de ações afirmativas, mas se ela não traz a efetividade de alterar aquilo que é naturalizado como algo que faz parte do jogo, quer dizer, os negros em condições inferiores do mercado de trabalho, as mulheres negras mais inferiores ainda e os brancos expressos naquele painel que a gente viu ontem em frente à escola de engenharia, os homens brancos, os engenheiros, todos os brancos engenheiros, na comemoração dos 100 anos da escola de engenharia, isso, para mim, é ainda algo que nos desafia muito. Então, eu queria compartilhar com vocês essa reflexão, porque tudo isso acaba sendo avaliado, muitas vezes, como resultado de um pretenso mérito, mas que, na verdade, são processos sociais muito profundos e que reproduzem desigualdades. E se a gente não tem condições de fazer essa crítica por dentro e alterar, a partir do mecanismo do ingresso, da permanência do ensino superior, essa lógica perversa de funcionamento do mercado de trabalho, a gente não consegue ter uma boa avaliação dos nossos processos de ações afirmativas da universidade. Boa noite. Sou o Tião, lá da Bahia. Vou fazer algumas colocações e algumas perguntas. hoje de manhã, antes de sair de casa, eu estava lendo que, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tinha a comissão que avalia essa questão da autodeclaração, pediu demissão, se não me engano, por conta de que a reitoria, apesar de estar sendo feito nos estudos há mais de dois anos para analisar essa questão da autodeclaração, a reitoria determinou ontem que os alunos, os cotistas que declararam que os seus avós são negros podem acessar a política de cotas. E o que a comissão... Oi? Isso, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para trazer isso para a mesa. E uma outra questão é com relação à população indígena brasileira. Historiadores trazem números entre 3 e 6 milhões de índios quando o Brasil foi invadido pelos portugueses. E hoje a gente oscila entre 900 mil índios. Se há um genocídio da população negra, há um extermínio da população indígena. Então, assim, eu sou professor da universidade também que oferece cotas para índios, e os índios que estão utilizando essa cota, realmente, aí eu vou usar um termo que você usou e não parecem índios de verdade. E, assim, a gente está atento para essas questões também. E, com relação à população indígena brasileira, são, não sei dizer que é o certo, mas são inúmeras cidades que têm o seu nome com origens indígenas. A cidade onde eu nasci, por exemplo, Caetité, aprendi na escola primária que habitava a cidade, índios, Caetés, o nome dos índios. E, conversando com a Xile outro dia, falando com isso, e contei essa história que eu acho que a maioria dos brasileiros mestiços contam de que o seu avô, sua avó, principalmente as avós, foram pegas a dente de cachorro, a laço no mato. O Xile me perguntou assim, falou, e isso, é bom, essa violência com essa mulher nessa época, ela me chamou a atenção para isso, que, de certa forma, a gente falava até com certo orgulho disso, e ela me fez outra pergunta, sim, e onde estão os índios daqui, da região, lá no sertão produtivo da Bahia, onde ela visitou? E aí a pergunta que eu faço, onde estão esses índios de tantas cidades, são 5 mil e tantos municípios, eu não sei precisar aqui a quantidade deles que tem números, que tem nomes voltados para para a cultura indígena, mas eu faço parte de uma região que são 21 municípios, desses, seguramente, pelo menos 15, têm seus nomes oriundos de palavras e expressões indígenas, e a gente não ouve falar desses índios por lá. Boa noite a todas e a todas. Pouco tempo, não é, Dilso? Acho que tem muita coisa aí, não é? Nossa Senhora. Mas vamos entender também que a gente precisa dar continuidade a esses debates, a essas discussões, fora desses espaços, inclusive, nos nossos textos, nos nossos diálogos, porque é muito complexo. Nós não vamos responder aqui. Pessoal, eu quero dizer o seguinte, eu gostaria apenas de provocar uma inflexão, porque a lógica é perversa. nós estamos discutindo ações afirmativas, nós estamos discutindo ações afirmativas, porque o Brasil é tão complexas, porque o Brasil é tão complexo, a dominação é tão complexa, ele é tão eficaz, o racismo é tão eficaz, que toda vez que a gente luta para tentar algo, para colocar, dependendo da conjuntura, do processo histórico, deixam entrar, mas nos limitam. Os limites estão dados dentro do próprio jogo do processo, do processo político, daquilo que é chamado de inclusão social. Nós estamos brigando para entrar em um sistema, e para entrar em um sistema cuja lógica que preside esse sistema é a lógica do racismo, é a lógica da exclusão. Então, quais são os limites pautados pelas ações afirmativas na modalidade cota, que isso me assusta, porque a gente reduziu a cota, e como a gente, nós reduziamos cotas, trouxemos para a questão dentro da universidade. A universidade não se preparou, por isso, uma outra discussão. Nós temos uma política de ação afirmativa, porque ainda estamos trabalhando essa política a partir da legislação, é a legislação que pauta, mesmo a legislação, resultado do processo social, e a própria legislação dá os limites da própria política. Nós temos alguns erros clássicos, o próprio erro da lei 12.711, a lei não foi regulamentada, não criou diretrizes. Agora que a coisa começou a explodir, por conta das fraudes, as instituições saíram correndo para fazer comissão de verificação com várias resistências institucionais dentro. E nós somos chamados para apagar incêndio, estamos apagando incêndio nessas comissões. A experiência que estou tendo lá na Rural é braba, é terrível. Agora, isso nos dá uma série de elementos, eu acho que foi levantado aqui uma série de elementos para pensar, mas precisamos aprofundar. Qual é o fundamento dessa política? Se isso que nós estamos fazendo é o próprio limite da política, ou coloca, ou problematiza a política, que política é essa? Porque nós não temos essa política que nós gostaríamos. Muitas das coisas que falamos tem muito mais a ver com o nosso desejo, com o nosso tesão, com a necessidade da luta, do que é aquilo que acontece realmente. Pardo é um problema sério que foi inventado. E nós acabamos ratificando os pardos. O que é pardo? Pardo era o papel pardo que usávamos lá na época de escola. E o sistema criou um sistema ambíguo contraditório, preto, prato e indígena. Pardo é pardo e indígena. E nós que questionamos os critérios do IBGE lá, qual a sua cor, fizemos campanha para a decada assumir, assumir uma lei que cria lá e vamos verificar. Fulano é pardo, vem cá, tem um pardo mais pretinho, aí vamos ver lá o fenótipo, o nariz e tal, e vamos ver o prato, um pardo mais branquinho. E aí os branquinhos, vendo o que é brecha, porque a lei é ambígua, a lei não define, não determina, é só acesso, não determina permanência. Então, será que é uma política de ação afirmativa? E aí os branquinhos, o malandro, muitos deles com má intenção, outros nem tanto, tem a ver também com desconhecimento, com a ignorância, mas é o quê? Pouca vaga na universidade, porque nós também não ampliamos. E aí estamos lutando, competindo entre nós, em cima da pobreza, que são as vagas das universidades, porque o Estado brasileiro já... Então, eu acho que o buraco é mais embaixo. Nós temos, aí só que nós estamos na armadilha, de um lado, estamos sendo chamados, e aí é os NEABs, os NEABs também não têm essas discussões amadurecidas, posso falar lá para o meu. A gente é chamado, não dá para negar, porque aí, se vocês lutam para quem não vem, eu me lembro que eu botei lá o e-mail, não é, Maurício? Botei o e-mail, estamos chamando a participação, ninguém respondeu, foi eu, aí, esse e o Ricardo. E aí, quer dizer, nós estamos sendo chamados, não podemos negar, estamos presos nessa armadilha e não podemos aprofundar, entendeu? No sentido de qual é a base dessa política, para quê? A gente está lutando por quê mesmo? Será que essa política... O fato de entrar significa o quê? Então, eu acho que a questão é muito mais profunda, mais provocativa, no sentido, tem várias pistas aí que não dá para a gente explorar aqui, quais são as saídas, e vou dizer para a minha amiga indígena, eu adoro quando eu coloco, a minha amiga indígena, o indígena é pior, a situação é muito mais complicada. Eu sou de uma região que nós acabamos com os Tupinambás, a Baixada Fulminês, os Tupinambás foram detonados lá. Não tem, mas está lá, a Cota está lá para a gente dizer. E temos ainda um problema no Rio, que são os indígenas urbanos, aldeados, entendeu? E com uma questão muito mais complexa. E eu fico falando assim, tudo bem, mas vamos trazer também essa discussão, como é que dialoga? No processo histórico, etc. Eu acho que são todos desafios, não tem resposta. Agora, o fato é o seguinte, estamos numa armadilha, temos que dar resposta do ponto de vista concreto, mas, por outro lado, a gente precisa associar isso a discussões, a questão, para além do ambiente institucional, daí a importância dos movimentos sociais, porque está faltando muita coisa nessa política de maneira que mete o pé na porta. Então, na verdade, é uma questão que eu trouxe, que não é uma questão para medo, mas no sentido de que a gente precisa voltar às origens, no sentido de o que a gente vai fazer com isso e o que nós estamos nos tornando, para a gente discutir realmente o que são essas políticas de ações afirmativas. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Tamir, sou professora da UFRJ, lá de Macaé, substituta. Estou no doutorado agora na UFRJ do Campo Sede. O colega que me antecedeu da Rural, que eu não sei o nome, Otay Fernandes, super, me representou aqui muitas coisas que eu ia dizer, que a gente está numa agonia parecida, de ter uma parte do NEAB de Macaé, algumas colegas foram compor a comissão para a verificação de um concurso na UFRJ, e são as mesmas questões que eu acho que a fala da mesa, enfim, contemplou absolutamente as polêmicas que a gente está vivendo. O que eu quero falar nesse momento não é como parte, não estou falando pelo NEAB, porque é exatamente essa confusão, temos várias posições, mas o que eu queria trazer é a questão da política, para, se a mesa puder comentar depois, como vê as suas opiniões, que acho que, para mim, ficaram bem nítidas a respeito das nuances, das dificuldades, mas como vocês percebem a dimensão da esfera política nesse processo. Porque, na minha opinião, falando como militante mesmo do movimento, existe um debate político evidente em relação a essa questão. Então, o Leonor começou falando brilhantemente sobre a construção histórica da noção de raça, e a gente precisa lembrar que a gente nunca teve direito de se autodeclarar, essa é a verdade. E, ao mesmo tempo, a gente tem um momento, o Otaviani falava sobre isso, a gente ter a camada dos pardos ser uma camada que só serve para continuar existindo, para manter um lugar de desejo da identidade branca, dessa busca por esse lugar. E a gente vê, nesse momento que a gente está vivendo, no mundo, o avanço da consciência racial, o avanço das pautas negras avançando, e a gente vê que o próprio questionamento da identidade, ele passa por outras vias que não são fenotípicas, isso é evidente para todos nós. Então, quando a gente se olha no espelho, tornar-se negro, esse movimento que se faz, tomar para si a existência é um ato político. E é impossível a gente fazer essa discussão, e essa é uma dos meus debates com os colegas do NEAB, sem considerar a esfera da política. Então, na medida que você tem um parecer exclusivamente fenotípico, ou que considera essencialmente o fenótipo e a avaliação da sociedade perante a ele, a gente acaba, e acaba pensando como a comissão faz isso, ou como trabalha a partir desse critério, a gente incorre em vários problemas. Primeiro que a gente não tem, eu acho que a fala da Célia ajuda muito a gente a perceber do nosso lado isso. A nossa negritude foi construída muito sem etnicidade. Então, é povo negro, como se todas as expressões fenotípicas negras fossem equivalentes. É povo branco, igual o Rodrigo colocou, como se todos os brancos fossem também brancos uniformes. Então, quando a gente vai pensar a classificação de candidatos que são pardos, sejam eles que já se perceberam negros ou pardos, que podem ter aí a sua posição oportunista ou não em relação ao que estão fazendo ali, muitas vezes não tem processos nas comissões que avaliem como esse sujeito construiu a sua identidade. Isso, para mim, é uma questão muito latente. Então, você avalia o quê? Num cara crachá de uma foto o processo de construção de identidade de um sujeito? Isso que a colega colocou é, para mim, é o auge do apagar incêndio e cair numa armadilha. Porque eu não tenho dúvidas que esse Estado racista que construiu tudo o que a gente viu nessas políticas de embranquecimento, de miscigenação, é o mesmo Estado que vê o que a negrada está fazendo dentro da universidade, está fazendo dentro do serviço público, que é ocupar com qualidade um espaço que nunca foi feito para a gente. E o resultado disso é, hoje, na verdade, um processo que é o que mais me incomoda nas comissões, que é pensado muito o que nós vamos fazer com os pardos, o que nós vamos fazer com o sujeito que transita, ao invés de pensar o que nós vamos fazer para que as comissões não sejam objeto ou lugar onde seja, mais uma vez, o nosso povo colocado à prova para comprovar o quão mais eles sofreram na vida para falar que ele precisa daquele lugar. e, sim, um lugar que seja para avaliar e constranger. Quem deve ser constrangido? Eu passei por uma comissão também de verificação, por uma situação bastante desse lugar, que a gente sabe também do outro lugar, de avaliadores, onde a gente observa isso. O que se faz com as fraudes? O que a gente faz com esse canhão que está na nossa mão? Então, assim, gostei bastante da mesa, não quero me alongar, mas eu queria que vocês pudessem explanar um pouco sobre como vocês percebem a disputa em torno da questão política, porque, ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente precisa proteger uma conquista nossa, um direito nosso, e a gente está sendo convocado a isso, a gente tem um outro lado, que é o lado de que a gente sabe que esse mesmo Estado racista tenta nos cercear espaço, quer saber quem é, quem não é, exatamente como, de forma nítida, a companheira indígena colocou aqui para a gente, a Célia, para negar um direito, e mais, constranger os pardos que avançam no debate da sua consciência racial. Então, para mim, isso é uma questão muito importante, que é a dimensão política do nosso movimento, e porque a gente começou toda essa luta por ação afirmativa. Obrigada. Boa noite. Eu me senti muito contemplada um pouco na fala dela, porque... Oi? Nome? Rosana, desculpa. Eu sou Rosana, sou professora no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campos, São João del Rey. Salve, São João. Bom, eu me senti contemplada um pouco nessa inquietação do que, às vezes, a banca cria para os candidatos. Eu fui... Eu acompanhei, mais ou menos, de perto um concurso no qual a portaria, a orientação normativa saiu no meio do concurso. Então, olha só que interessante. Ele foi criado, nesse concurso especificamente, uma situação de que os candidatos que se declararam negros poderiam refazer sua declaração. e os que realmente mantivessem a declaração de que eram negros teriam que, mais uma vez, comparecer no concurso. Ou seja, criou uma situação que eu fico me pensando, na época em que eu fazia concurso, que não é uma fase fácil, se eu tivesse que, mais uma vez, ir para fazer o concurso, eu provavelmente abriria mão desse direito, porque fica caro. Você fazer mais uma viagem para estar no concurso, para fazer a declaração. E aí, assim, eu achei interessante que, de alguma forma, o discurso era de que era para proteger. Justamente, por exemplo, poxa, eu sou negra, mas eu não tenho condição de ir mais uma vez, então, para não te excluir do concurso. Mas, na verdade, a impressão que eu tive é que era para proteger a pessoa que fraudou. ele é branco, ele se autodeclarou negro pensando na questão do oportunismo. E aí, agora, olha, para você não sair prejudicado, então, a gente vai deixar você mudar a sua declaração. Isso foi feito nesse concurso, especificamente. Eu acho que, assim, o pessoal que criou, enfim, a gente sempre espera que não tenha sido por má intenção de ter feito isso. Enfim, eles tentaram proteger, inclusive, o concurso deles para ninguém entrar no ministério, aquela coisa toda que a gente sabe que perpassa a falta de verba que a gente tem para concurso também. Mas, enfim, só para a gente pensar que é, para quem é negro e que precisa acessar a política, às vezes, cria um dificultador. Então, mas, ao mesmo tempo, eu, as minhas perguntas para a mesa são o seguinte, a fala da Leonor, por exemplo, ela disse o seguinte, as políticas de ações afirmativas não são para todos que se declaram pretos e pardos. Você falou isso mais no início da sua fala, depois, obviamente, você desenvolveu, e eu pensei em uma coisa, até que ponto que isso é um pouco perigoso, porque, aí, depois você diz o seguinte, porque as políticas, elas são para pretos e partos que não estão nos espaços. então, por exemplo, eu entendi perfeitamente, mas eu fico pensando, quero, me ajuda a pensar que são inquietações minhas. Quando você diz que te perguntaram sua cor, te olharam, mas aí perguntaram no que você faz, olhar de novo, quando você diz o que você ganha, ele disse que você não é negra. E aí, eu fico pensando, se isso não acaba invisibilizando ou diminuindo a importância das cotas raciais, entendeu? E que aí a gente acaba valorizando as cotas sociais. Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma certa angústia da minha parte, porque é o seguinte, por exemplo, eu sou a favor das cotas raciais. E aí, eu sei que existe uma imbricação de classe social e raça, óbvio, eu sei dessa situação, mas é que eu acho que as cotas raciais são fundamentais. Minha filha, ela tem uma condição socioeconômica muito melhor que a minha. Eu sou filha de caminhoneiro com minha mãe, quando eu nasci, ela era balconista, e aí eu tive uma ascensão acadêmica, e hoje minha filha é filha de professora universitária com um servidor público federal. Então, a história do meu esposo é semelhante à minha. Então, o que eu fico pensando é o seguinte, e a minha filha nasceu mais escura que eu, tom de pele, falando de melanina, ela tem mais melanina que eu. Então, eu fico pensando o seguinte, hoje minha filha não pleiteia cotas porque ela não estuda atualmente em escola pública. Ok. Mas, na minha concepção, deveria existir cotas para ela, sim, porque ela vivencia realidades na escola particular que são muito mais agressivas e violentas, usando uma palavra que você usou muito, e eu gostei da forma como você usou a palavra violenta, ela vivencia situações violentas na escola particular, às vezes, mais intensas do que eu vivi na escola pública, pensando em violência. Então, talvez, para ela, as cotas raciais fossem importantes para que ela, não disputando com estudantes de classe baixa, com estudantes da periferia, óbvio, mas eu acho que existe esse lugar. Então, quando você fala que não são para as pessoas que não acessam os espaços, aí eu fico pensando um pouco nisso, Leono, das questões dos cotas raciais e sociais. E quando, o Rodrigo, quando ele fala da carta identitária, que pode ser uma das ferramentas, eu não sei se eu entendi bem, aí eu fiz um link com o que a Leonor falou, de que, às vezes, as pessoas negras não têm o discurso tão bem construído. Então, se isso talvez não fosse uma ferramenta que excluiria mais do que incluiria. É isso. Desculpa ter ficado, mas, por último, houve um estrangulo aqui, de coisa aqui, mas vou tentar ser mais breve possível, porque houve um estrangulamento total aqui nas falas. primeiramente, para belizar, meu nome é Júlio, sou Educação do Campo de Viçosa, no Quilombo, a gente tem várias coisas que a gente pode se dizer do que a gente é, mas também, vai ser mais breve também. Gostei muito, acho que é difícil, às vezes, você conseguir, nas falas, ter, de quem está em cima, ter essa linealidade, igual teve, e não ter repetição, parece que foi até combinado. Deve ter sido, sim. E acho bacana, quando começa, falando, e acho que seria um outro conceito que poderia, talvez, traduzir a sua fala, a Neonor, que é a questão do território e territorialidade. Você identifica quem eu sou hoje, e os povos de quem é hoje, dentro da história, dentro do território, de onde as pessoas vêm, até o do que é. E acho que é bacana, e você falou bastante coisa aí que é interessante, todos falaram, da autodecaração, acho que são as provocações bem interessantes. E aí, eu falando assim, avançando um pouco aqui, o Rodrigo fala dessa questão das organizações, aí ele vai continuar ela, falando um pouco das organizações, dos coletivos, dentro da instituição, fiscalizando a questão das políticas afirmativas. E aí ela falava, e aí uma coisa que eu queria, que eu se di foto dela falando, mas acho que os outros complementaram, que era a questão não só do negro, mas a questão das comunidades quilombolas, da política do Brasil quilombola que foi desconfigurada, não vou falar extinta, desconfigurada, e aí você tem, aí o que acontece? Existe um, indo para a terceira fala aí, é o seguinte, por exemplo, o Estado, antes assim, o recorte, ele tem uma coisa, um poder muito definido, ele vai trabalhar com qualquer política pública, ele tem algo definido. e quando você vai falar de quem fisca, do inverso, de quem, por exemplo, igual na Unicidade, quando há denúncia e quando o NEAB ou os coletivos vão correr, é muito fragmentado. Você tem o movimento negro tal, você tem o NEAB tal, e aí é muito fragmentado. E uma coisa que acho que pode virar uma tendência dentro da fala dela é que, tanto as comunidades quilombolas quanto, em resposta ao Estado, indígena também, do que eu visualizo, porque tem aí o Estado de Minas Gerais onde tem mais comunidade quilombola no país. Essa questão, o processo de quilombola é muito parecido com o indígena que ela falou. Tem a autodecaração, três pessoas da comunidade quilombola, que é justificada, com a associação, tem que também dar declaração para essa pessoa. E aí eu acho que é um perigo que pode acontecer. Dependendo de tantos grupos de comunidades quilombolas que existem, inclusive no Estado de Minas Gerais, não vou falar do país, qual é a organização política que tem, ou na associação, ou na direção da associação, que é da comunidade, e a própria comunidade, qual é o engajamento que ela tem em política, de envolvimento. E isso pode se tornar uma situação, às vezes, perigosa, porque o Estado deu, não só para o indivíduo da autodecaração, mas também para a comunidade, para aquele grupo, deu esse poder. Então, eu acho, um pouco, às vezes, perigoso. E aí, por quê? E aí, depende muito desse poder político, associativo, e do engajamento político, porque tem a questão do vínculo, o vínculo não necessariamente tem a ligação com a autodecaração, o engajamento associativo, que entra muito no que ela falou. E era isso, assim, que eu queria comentar, e é isso. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Ana, sou graduada em Direito. Por quê? Eu sou cantora, assim, mas eu sou graduada em Direito também. E aí, eu não sei por que eu fiz isso, mas enfim. na percepção dos movimentos sociais e pelas andanças que eu faço, principalmente no Carnaval, nesse período de Carnaval, faço parte de um bloco afro que, com muito orgulho, arrastou 150 mil pessoas esse ano aqui em BH. Eu observei muitas pessoas questionando a participação de pessoas com pouco acúmulo de melanina em espaços negros. E eu prefiro sempre não achar que essa participação é por oportunismo ou maldade. Mas aí, às vezes, fica até difícil, porque existem desvirtuações muito perceptíveis da finalidade da participação dessas pessoas lá nesses espaços. Mas, enfim, eu sempre acho que é uma questão muito subjetiva e aí o subjetivismo ele abre possibilidades inclusive para fraude nas cotas em que estão aqui. E aí eu queria fazer talvez uma pergunta ou uma reflexão que é a construção da nossa identidade a partir da periferia. dentro da periferia e aí eu nasci na periferia, cresci na periferia e moro lá até hoje, a construção da auto-identificação ela não é pautada nesses termos, nos termos acadêmicos, porque não temos acesso a esses termos e a essas realidades. e a distinção lá entre pretos e brancos ela não acontece quando a polícia chega. Então, como que a gente consegue fazer refletir a partir da identidade da periferia não como alcançar os pretos de lá ou os brancos de lá, mas como falar de periferia, sabe? Dentro do debate de auto-identificação. como que é feito o subjetivismo da periferia e por que que hoje e historicamente a gente não consegue levar os debates acadêmicos a esse nível, seja uma outra realidade ou uma outra perspectiva, mas, enfim, isso me incomoda muito, porque em todos os espaços negros não se fala da identificação da subjetividade da favela, sabe? Que é muito rica e é muito... É uma reflexão filosófica que tem que ser muito profunda, assim, porque uma vez eu ouvi isso de um amigo meu lá e falou, Ana, preto e branco aqui não tem quando a polícia chega e aí é real, né? Então, a professora até talvez faça a análise mais histórica assim disso. E a benção, a senhora Maia Ked também. E é isso. Eu gostaria de colocar uma questão que é bem objetiva e muito sucinta para a mesa. Nós debatemos, quando nós falamos de cotas, nós temos, eu, na minha humilde compreensão, dois momentos que são importantes. Um deles são, e é toda a complexidade envolvida no acesso que esses grupos sociais vão fazer por meio das cotas, mas outro que diz respeito também a essa questão das cotas é a permanência desses alunos no espaço acadêmico. E eu entendo que, pelo menos no que se refere à pós-graduação, que as bolsas sejam um importante elemento na permanência desses alunos na universidade. Ontem eu participei de uma reunião, hoje eu participei de outra para justamente concessão de bolsas a grupos sociais. E eu tive, fui duramente criticada, tive minha fala interrompida, fui tratada com muito desrespeito por um professor que me disse o seguinte com relação às bolsas. Todos os grupos sociais estão representados na universidade. Segundo ele, as bolsas, até então, os grupos sociais, a universidade não é um lugar privilegiado de nenhum grupo social. A universidade não é lugar de fazer justiça, de praticar justiça social. Então, as bolsas, o critério para a concessão delas é meritocrático e não socioeconômico. A fala dele, realmente, eu não consegui nem dormir porque ele estava dizendo que eu não era desejada no espaço onde eu estava e eu tenho certeza que o que ele fala tem reflexo justamente nas cotas, porque como nós vamos estudar na pós-graduação sem as bolsas? Então, eu gostaria de colocar a questão da permanência. já solicitei aos colegas da banca que sejam bem sintéticos, não em desrespeito às pessoas que fizerem intervenções, até muito em função do adiantar das horas e da incapacidade de esgotar esse debate. Vamos continuar. eu acho que o Otair começa colocando uma questão que é muito importante e que o Rodrigo falou sobre ela também e que aí vai responder algumas questões que Rosi, Rosana colocou e Tamires, Tamires também colocou que está dentro do viés da política, porque a política ela tem um território subjetivo e objetivo próprio que resulta nessas nossas dificuldades em executá-la. Então, é evidente que a partir do momento que a política coloca primeiro a questão socioeconômica para depois colocar a questão racial, isso já causa problemas na sua execução. Então, o Otair, por exemplo, fala assim, a lei não foi regulamentada. Na verdade, são poucas leis regulamentadas nesse país. Não é um cotidiano nosso regulamentar a lei. A lei é feita e fica lá e o pau quebra. mas o que eu estou querendo colocar quando eu falo da questão política e aí respondendo o que você colocou, quando eu digo que nem todo preto e pardo tem direito à política de ação afirmativa, é porque tem pessoas que fraudam. Tem pessoas que se dizem pretas e pardas e, na realidade, não são. A questão de acesso a esses lugares está muito relacionada também a como você trata a sua questão e aí eu não vou falar de identidade. Identidade, para mim, é um conceito muito eurocêntrico. Eu falo de pertencimento. E você falar de pertencimento é você reconstruir o seu lugar a partir daquilo que chama-se tornar-se negro. É a reconstrução da sua identidade. gente do Candomblé entende muito bem como é que é isso. Então, assim, eu tenho uma filha que também é muito mais escura do que eu, meu neto é negro. A primeira vez que a gente discutiu cota racial, eu defendia que cota racial não poderia ter critério socioeconômico e nem de escola pública ou particular. porque o menino preto que está na escola particular, que às vezes está lá por bolsa, às vezes está lá porque tem condições financeiras de estar, ele sofre o racismo da mesma maneira. Então, o que a gente precisa ter neste momento é muita sensibilidade para que os nossos filhos, que são pretos, mas que têm oportunidades diferenciadas de outros, também possam perceber o seu lugar na política. Então, quando eu falo para a minha filha, Mariana, você vai fazer vestibular pelas cotas raciais? Aí Mariana vira para mim e fala assim, não vou não, mãe. Apesar de eu ter direito, eu tive oportunidade que outros não tiveram. E aí eu vejo que o pouco que eu fiz deu um pouco certo quando a gente ouve essa fala. Porque é uma fala de uma pessoa que conseguiu politicamente interpretar uma política de ação afirmativa. Por que a menina que falou das bolsas já saiu? Porque não adianta só ter bolsa. Não adianta ter bolsa. O espaço universitário é o espaço e principalmente o espaço das federais. É o espaço mais racista que existe nesse país. Na minha universidade, a gente fazia uma brincadeira perversa de dizer que o que havia de maior necessidade na Universidade Federal do Espírito Santo era aumentar o estacionamento para caber o carro dos alunos. porque a coisa era muito pesada. A coisa era muito pesada. Quando nós colocamos o Conexões de Saberes na Universidade Federal do Espírito Santo, nós tivemos que passar o básico que era três salários mínimos para seis, porque senão a gente não tinha bolsista dentro do programa. E aí, o que foi fundamental nessa hora? Formação política. formação política, porque não adianta dar bolsa, porque os nossos meninos e meninas têm direito à política, têm que entrar por cota, mas a maioria não entende, não tem a complexidade do entendimento do que é a política de ação afirmativa. E esses meninos não podem ser jogados aos leões sem o acompanhamento e o monitoramento necessário. Para nós, política de permanência não passa só por bolsa, passa por formação política, porque senão os nossos meninos e meninas vão sair iguais a qualquer outro branco que está lá dentro fazendo a violência e impertrando a violência. Eu nem vou falar de quilombola, porque senão é outra palestra que a gente tem que fazer, mas essa reflexão com relação à questão da auto... Sexta-feira, a gente está convidando aqui para vocês estarem no grupo de trabalho 13, que a gente vai discutir novamente esse assunto. A gente vai falar especificamente sobre bancas de avaliação. A gente vai estar discutindo isso no GT 13 no dia 2, à tarde. Então, vocês estão convidados para estarem lá. Então, a questão quilombola, essa questão da auto-identificação, e aí o Rodrigo traz isso com muita propriedade, nós precisamos saber que a auto-identificação, essa auto-declaração, ela não é só para as cotas sociais, ela está na base de toda a política de ação afirmativa. Se ela cai para um, ela cai para todo mundo. É um castelo de cartas. Neste momento, nós vivemos na ponta de um castelo de cartas que, se você tirar uma, tudo rui. E vai ser uma derrocada sem precedentes, porque as coisas estão acontecendo muito rápido, de maneira muito rápida. mas eu acho que a gente tem que, e tudo isso que vocês colocaram é muito importante, a gente está fazendo essa reflexão juntos, nós não temos resposta. Dizer que é o professor que a modificação do mercado de trabalho, eu acho que vai demorar ainda um tempo, porque a política de ação afirmativa, ela não vai trazer resultado em cinco anos, em dez anos. A gente vai ver esse resultado, apesar de a gente ver as universidades já muito coloridas, mas eu acho que os resultados mais permanentes vão estar surgindo daqui a uns 15 anos, 20 anos, que a gente vai ver, por exemplo, que é uma coisa mais estruturada e mais dura de se mexer, que é o mercado de trabalho, que a gente vai ver isso se refletindo, acho que um pouco mais para frente. De qualquer maneira, é aquilo que Niuma falou mesmo, a gente não está, a gente não está onde quer, mas a gente também não está mais onde está, então, a gente tem que ter essa compreensão de como a gente trabalha com esses outros mecanismos, e hoje um deles principal são as bancas de verificação, para que a gente possa coibir essa questão da fraude. E assim, nós vamos ter que bater muito no judiciário, porque o que a gente está vendo, de parecer dos juízes, é exatamente privilegiar a questão da origem. Então, o juiz julga que se o menino e a menina chegarem lá e falarem que tem avô preto, que tem bisavô preto, que tem tataravô preto, ele tem direito à política de cobre, que foi o que a UF, a UF, a UF, a UF, a UF, Federal do Rio Grande do Sul fez agora. Falou-se, não, se falar que tem pai preto, tem mãe preta, ele tem direito. E aí, três saíram da comissão, abandonaram a comissão e falaram que não vão ficar. E, gente, o nosso problema não são os pretos, não os brancos, são os pardos. E, quando a gente diz isso, aí nós estamos caindo na armadilha, porque nós estamos reafirmando uma coisa que a gente tentou o tempo todo dizer que não existia. Não existe pardo, pardo não existe, pardo é papel de parede, é cor de burro quando foge. E, quando a gente cai na política e cai dentro desta armadilha, nós dividimos. A gente divide. E, como você falou, hoje há muito constrangimento com relação aos espaços. Será que eu estou neste espaço e será que este espaço está me acolhendo? Isso tem acontecido e não tem acontecido pouco, tem acontecido muito. só quero fazer uma última observação. Mesmo na periferia, a polícia sabe quem é preto, quem é branco e vai para cima dos pretos. Os brancos tomam a rebordosa também, mas, no final, quem toma primeiro, quem morre primeiro, são os pretos e as pretas. É duro, mas é verdade. Eu sou palestrante, mas eu também sou coordenador do evento, então, eu não vou esticar o evento mais do que para a gente também não terminar com ninguém. Duas coisas. Eu acho que a nossa insistência hoje de que os pardos não existem, ela acaba sendo uma contradição, porque os pardos, eles existem e é essa junção de pretos e partes que faz 53% da população e é também esse percentual que nos dá algum tipo de força política para dizer que nós somos a maioria da população. Então, mesmo tempo reivindicar que a política ela encontre só os pretos, ela também nos devolve a 10% da população. Então, a gente fica nesse limite. então, na verdade, eu acho que essa dimensão da formação política e da ressignificação também desse pardo como sujeito negro, eu acho que é um desafio. E uma outra coisa é recomendar para a Ana um documentário que chama Preto contra Branco, que é um documentário sobre um jogo de futebol na periferia e aí a gente vê que mesmo nesse lugar de relativa igualdade, você tem as tensões e como que isso é um desafio para construir política que reconheça a diferença mesmo num contexto mais próximo e como eu vou estar aí no evento até o último dia, o último momento, a gente tem a oportunidade de conversar sobre outras coisas pelos corredores, pelas salas e tal. Encerrando rapidinho, é só deixando essa deixa de que ele coloca a primeira vez que nós chegamos aqui em 2009, quando o Shirley estava dando aula para nós, a primeira aula foi falar da formação também da sociedade brasileira e foi muito pautada a cultura negra e eu acho muito importante a partir do lugar de pertença enquanto indígena, a gente também está muito aberto para conhecer o outro porque quando a gente fala de interculturalidade é um pouco disso também está aberto para conhecer além do nosso lugar de pertença seria da cultura indígena e aí ela falou assim gente, vocês sabem um absurdo quantos por cento de professor negro tem aqui na universidade e aí na época ela falou por cento e aí nós falamos Shirley, quantos indígenas tem? Não existe nenhum e é isso que eu saco e coloco na história da UFMG não existe nenhum professor indígena na região sudeste eu não conheço nenhum professor indígena dentro da universidade então ocupar esse espaço docente ainda é um desafio muito grande para nós que os companheiros também colocaram aí nos comentários que para pensar um pouco desse processo violento também da deformação eu acho que não é formação apenas da sociedade brasileira mas do processo de deformação é pensar o processo que é muito colocado de etnocídio genocídio que muito a gente fala mas pouco a gente fala do epistemicídio porque ele acontece aqui na academia também quando mata o conhecimento e eu falo que duas vezes nós morremos coletivamente é quando nega o território e quando mata o conhecimento que é pelo epistemicídio e aí não se colocar no lugar do não racismo também não é se colocar no lugar da invisibilidade porque aqui na UFMG nós temos também o colegiado que tem participação de liderança indígena por curso de formação intercultural mas tem os cotistas também que entram por outro processo de odontologia que eles não têm muito esse acompanhamento e aí foi feita uma convocação para avaliar como que estavam os estudantes das áreas ambientais que o segundo campo é em Montes Claro e o professor quando foi convocado falou assim ah não lá está tudo bem porque na verdade eles nem sabem que existe indígena então não se colocar no lugar de deslocamento também não pode servir para dizer que não existe racismo porque nem se sabe se tem indígena então é porque o racismo é pior ainda porque ele é velado com o recobrimento da nossa cultura e do lugar de pertença daqueles estudantes que estão lá e aí eu acho que nós temos um dilema porque para pensar as ações afirmativas requer um jeito muito cuidadoso de pensar como que nós vamos avançar uma política de ação afirmativa do jeito que a gente quer sem matar o que a gente é porque para pensar a partir do lugar de autodeclaração ele mexe com nossos fenótipos e mexe com a estética mas nos remete também que não dá para pensar estética sem pensar uma estética ética e porque toda ética também nos vai levar à étnica então nós temos que refletir a partir desse lugar da estética à ética e à étnica então gente em nome da organização do evento nós vamos encerrar essa mesa e convidar todo mundo para continuar no evento até o final especialmente aqueles que interessa são por esse debate no GT 13 na sexta-feira às 14 horas obrigado 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 e aí e aí Obrigado. 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 Obrigado.